Bem, já temos 14 colegas na bancada, 15 agora, com a chegada do colega Fernando, então vamos reiniciar o trabalho aqui pela... Antes de retomarmos a reunião, o colega Napoleão está pedindo aqui uma questão de ordem com relação à votação que realizamos no final da manhã. Então eu vou passar a palavra aqui para o colega Napoleão. Colegas, conselheiros e conselheiras, eu queria só um pouco de atenção para esse problema. Não é querendo ser impertinente, nem querer, digamos assim, criar algum entrave ao que foi decidido, ou atrapalhar as decisões do plenário. Por favor. Mas é uma questão que eu acho de muita relevância, e eu fiz parte da comissão que elaborou o regimento eleitoral, a proposta, juntamente com o colega Fernando, o colega Carina, Ana Carina, enfim. E, no meu juízo, a nossa decisão pela manhã, ela foi irregular em função, em relação a este regulamento eleitoral, o seu artigo 41, inciso 5º. Então, eu até falei para o Fernando, o Fernando leu aí o artigo também, então eu queria que a gente avaliasse se houve alguma irregularidade da nossa decisão, por conta dessa questão do período eleitoral de contratação. Trata-se disso. Embora haja uma ressalva, que eu acho que é importante. Fernando, você está com... Aí, por favor, se você quiser ler, você que coordenou a comissão, que elaborou esse trabalho, eu estou colocando a questão, não estou afirmando... Eu sei que nós estudamos isso na semana passada também, mas, de qualquer maneira, é bom ouvir. Vamos lá. Porque, de qualquer maneira, é um problema. Bom, no artigo 41 do regulamento eleitoral, diz que são proibidas aos candidatos com mandato em curso e que estejam no exercício do cargo de presidente, vice-presidente e diretor do CAU-BR e dos CAU-UF, e também aos cargos que estes se equiparem às seguintes condutas. E lá no inciso V, vem dizendo, nos três meses que antecede o pleito, a linha A, nomear, contratar ou, de qualquer forma, demitir ou demitir, se é justa causa, o empregado do CAU-BR ou CAU-UF, nasce com a inscrição do pleito ressalvados, a nomeação dos aprovados no concurso, a contratação do pessoal é essencial à instalação de funcionamento do próprio processo eleitoral, com prévia e expressa autorização do plenário do CAU-UF. Obrigado. Já opinando, eu creio que nós hoje, nós fizemos a restituição, não foi feita nomeação. Essa nomeação, eu entendo que será irregular se ela for feita antes da eleição, a não ser o caso da doutora Giovanna, que aí é o caso específico para a Comissão Eleitoral. Então, aqui, o que nós votamos, não há irregularidade no que nós votamos. Então, haveria irregularidade no caso de uma nomeação até a eleição. É, exatamente isso. Na semana passada, nós discutimos esse assunto também, naturalmente, junto com a assessoria jurídica, e entendemos assim, a eleição vai acontecer no dia 5. Os contratos, como foi dito aqui hoje, expiram no dia 4. Então, tem que haver o processo de finalização do contrato e, no dia 6, eles são admitidos, então, já fora do período eleitoral. Então, isso, naturalmente, foi discutido antes, não foi perdido de vista pela administração do CAU e pela assessoria jurídica também. Está certo? Está bem entendido e registrado em ata também? Então, vamos adiante. Eu gostaria de registrar aqui a presença também do colega presidente do CAU Bahia, colega Guivaldo, que está conosco aqui também, nos brindando aqui com a sua participação eventual nas nossas discussões. Bem-vindo, Guivaldo, mais uma vez. E o colega Bogone, também de Santa Catarina, que está aqui também representando o Estado na reunião de amanhã, na nossa plenária ampliada, no impedimento do colega Ronaldo de Lima. E o Bogone, então, está pela primeira vez, que eu me lembro, não me recordo, na nossa plenária, acho que é a primeira vez, não é, Bogone? Então, já nos cumprimentamos ali, o que mais gostaria de público, agradecer a presença do Bogone e dar as boas-vindas em nome do Conselho aqui do CAU Brasil, ao colega e extensivo aos colegas que ele aqui representa. Bem, pela ordem do dia, nós temos o item 6.3, homologação de registro profissionais diplomados no exterior. É um assunto já iniciado, é apresentado pela Comissão de Ensino e Informação na plenária passada. E, então, vou passar a palavra aqui agora para o colega Fernando Diniz, para conduzir a discussão. Por favor, Fernando. Boa tarde a todos. Bom, nesse ponto de pauta, nós preparamos uma pequena explicação diante das discussões que ocorreram na última plenária, na qual eu não estava presente. Alguém pode passar, por favor? Obrigado, desculpe. Bom, e só explicando um pouco, por que a gente está trazendo, a nossa comissão está trazendo isso ao plenário, que nós vimos no regulamento que é necessário vir para a plenária e ser aprovado um a um. Então, nós temos todas as deliberações de todos os candidatos que tiveram o seu registro concedido. Então, aí explica o porquê. Próximo. Então, no artigo 9, compete ao plenário homologar o registro profissionais estrangeiros ou brasileiros diplomados do exterior, e no artigo 87, compete a CEF apreciar, deliberar e homologar registro profissional diplomado por estabelecimento estrangeiro de ensino. E aí, claramente, no artigo 5º, a mudança que teve, e na última, nessa nova redação dada a resolução 26, aparece claramente ali embaixo no artigo 5º, concluída a conferência compilação, para análise e apreciação da CEF do CAU-F, ou do plenário do CAU-F, seguindo para análise para deliberação da comissão de ensino do CAU-BR e, posterior, homologação pelo plenário do CAU-BR, sendo este o competente para deferir ou revogar o registro. Bom, então, nós, eu vou começar pelos indeferimentos, esses são alguns casos que mostram que nós conseguimos perceber inconsistências. O de Carla Gonzalez Ramos, pode passar, Alfa. Já que você está entrando no primeiro caso, você me permite fazer um parênteses, que eu registrei aqui a presença de alguns colegas da manhã agora, e eu vejo ali ao fundo que temos mais dois colegas presidentes presentes aqui ao plenário, o colega Oswaldo Abrão, presidente do CAU-Mato Grosso do Sul, o colega Afonso, presidente do CAU-SP, também, igualmente, bem-vindos, não sei se tem mais algum aí, escondido, aí atrás, e, por favor, fiquem à vontade aqui para sentar conosco e, eventualmente, participar aqui da nossa plenária, está bem? Muito bem-vindos ambos. Mais alguém, Cláudia? Não, não é? Não, não. É, só perguntar, dúvida, esse processo nós examinamos na plenária passada, ele está É, vamos voltar, é, começou, ele começou a ser analisado, mas não foi concluído. Então, a deliberação dele é que ele voltasse para o Estado, ele está incompleto. Então, vamos lá. Voltamos à discussão, passa a palavra ao colega Fernando. Bom, eu peço desculpas, mas eu não estive na presença de reunião em setembro, então, nem na plenária, nem na reunião da comissão. Bom, esse caso de Carla González Ramos, ele foi aprovado, ele foi enviado pelo Estado, dizendo que não se sentia suficientemente seguro a CEF do CAU-MG para o processo de revalidação do direito de diploma e enviou isso para o CAU-BR. Então, não dá para ver ali, mas o nosso voto foi pelo indeferimento, ali estão, eu não consigo ler daqui, eu estou sem o arquivo aqui, mas foi justamente por não ter a, estou vendo aqui, a disciplina de planejamento urbano, essa Carla González não tinha nenhuma disciplina de planejamento urbano e não tinha o mínimo de 3.600 horas, por isso que nós votamos pelo indeferimento. Está pedindo ali para, pode passar? Obrigado. 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 um parecer contrário ao processo. E o conselheiro Fernando Costa, ao voltar, faz uma historia desse processo e mostra claramente por que não foi conferido esse registro. Porque, justamente, não tem informação completa em áreas de sítios históricos, já paisagismo, então, tem uma série de elementos que não contemplam a carga horária. Por fim, delibera em deferir a solicitação do registro. E, por último, o caso de Valentina Caraboleda, esse foi um caso mais complicado, porque a universidade fez um curso na Universidade de Cagliari, mas não apresentou diploma, então, só um histórico. E a Universidade Federal de Goiás revalidou esse histórico e conferiu um diploma. Embora não apareça o diploma, mas aparece na documentação que existe um diploma que ela não apresenta. Então, nós deferimos também esse processo. Em relação aos deferimentos, nós temos três deferimentos via a Ordem dos Arquitetos de Portugal, esses três, Carolina Condesso, Pedro Louro e Nuno Almeida, esses nós analisamos toda a documentação, estão todos os pareceres apresentados aí, foram todos aprovados. Acho que a gente pode passar mais rápido, trazendo apenas para ficar o registro disso para todos. Pedro Filho, Louro, pode ir passando. Está tudo de acordo, então, foram todos deferidos. E, por fim, mais oito deferimentos de diferentes estados do Brasil, que foram deferidos nessa última plenária, desses profissionais. Deferidos. Bom, então, seria isso, oito deferimentos, mais três deferimentos via o acordo e três indeferimentos. Acho que podemos votar em bloco, não é? Não, não, temos que, tem que ser caso a caso. Existem as resoluções, acho que tem que ser lida cada uma e cada uma ser votada, está bem? Mas, antes de passar a leitura, o colega Francisco está pedindo a palavra aqui para uma manifestação. A vontade, Francisco. Fernando, na linha do que conversamos ontem, durante a reunião do Conselho de Diretor, foi uma apresentação um pouco mais devagar, hoje foi um pouco mais rápida. Ao que eu me lembro, havia dois casos em que havia um vício de composição do processo, dos processos que examinavam a concessão ou não do registro. Num deles, parece que estava muito claro, faltava o diploma. E, naquela ocasião, nós refletimos sobre a impossibilidade de analisar um processo que está incompleto. Então, haveria aí um problema de admissibilidade, já na instância inicial no Estado. Quer dizer, é importante ter isso claro aqui e orientar os estaduais a que, quando, do recebimento dos processos, haja uma conferência da documentação e só aceita encaminhá-la para análise se houver realmente o processo completo. Então, esse é um caso. O outro caso seria da falta também de um diploma, se não estou enganado, se for, você me corrige, mas que a universidade revalidadora teria concedido um diploma a essa profissional que lá só recebeu história escolar. É o mesmo caso. Mas, pelo que eu entendi, são dois casos que padecem de falta de documentação. O outro é uma candidata que não teve nenhuma disciplina de planejamento urbano. Então, aí eu vejo que são duas questões inteiramente distintas. Numa, é um problema até formal, porque, se não há documentação completa, não é cabível fazer análise. Eu acho que não competa ao CAU-BR da liberar. Mas a comissão devolveu o processo para a origem e recomendar que esse processo seja devolvido a interessado, arquivado, seja o que for. E, no outro caso, não. No outro caso, é uma questão de mérito. No momento oportuno, me manifesta em relação a isso. Obrigado. Bom, então, nós temos... Podemos retirar esse processo da Valentina Craboleda. Então, é uma sugestão, Francisco? Bom, acho que pode passar caso a caso, e aí, vamos dizer, vai se decidindo em cima das resoluções. Está bem? Então, vamos lá. Vamos lá. As deliberações, perdão. Isso. Aí, se tiver algum destaque em algum dos casos, colega Cláudia, que o colega Napoleão aqui, companheiro de mesa, está fazendo as anotações das solicitações, e eu também vou procurar ficar atento aqui. Vamos nos ajudar um ao outro aqui. Vamos lá. A primeira... Eu queria, antes dessa votação, voltar aqui na ata da reunião passada, da linha 764 até a linha 838, nós discutimos esse assunto, e dois desses casos, que é o caso de São Paulo e o caso de Minas Gerais, está aqui definido como esses processos voltando para o Estado. Foi feita uma discussão longa aqui, eu não sei se a ata permite elaborar, e eu não estou entendendo. A gente, inclusive, discutiu a ausência até da relatoria, dos relatórios do conselheiro Geraldino e do conselheiro Fernando Costa. Foi feita apenas uma apresentação, não houve leitura de parecer. Hoje também não está havendo leitura de parecer. Acho que o rito formal, você pega o parecer, você lê o parecer, você põe discussão e você encaminha. Nesse caso, você tinha problema de documentação dos processos. E eu acho que aí, nesse caso, a gente está discutindo a mesma coisa da plenária passada. Já tinha decisão em cima de dois desses processos? Se já tem decisão, não tem por que terem voltado ao plenário. Me desculpe, o colega Fernando. Vamos verificar ali. Se já tem decisão, conforme observa a colega Cláudia, em dois dos processos, eles... Enfim, vamos passar, então, ao seguinte, e retirar imediatamente, e para que seja cumprida a decisão anterior. Vamos passar aos deferidos logo, para mais rápido. Quais são os dois, Cláudia? Me ajuda, por gentileza. É o dessa moça de Minas. A Comissão de Exercício Profissional do Estado, a Comissão de Ensino e Informação, não se sentiu segura para fazer a discussão e remeter ao CalBR. Nós achamos que existia vício nisso. A Comissão de Minas, não é? E a outra foi do Cal, inclusive, dentro dos documentos apresentados, não do processo. Nós não vimos o processo, ninguém pediu vícios, etc. Lá também existe um parecer, além da Comissão da Câmara, quem remete aqui é a comissão, é a diretoria. Mas quais são as pessoas? Só para facilitar ali, para tirar logo de cena, então, isso. É a... É a Craboleda, não é? A senhora Craboleda e... E essa Carla Gonçalves, Gonzales Ramos. Então, se os colegas da Comissão de Ensino aí não têm nenhuma questão que justifique, então, vamos retirar para não perdermos tempo com esses dois casos. Vamos ao terceiro, então. Fernando, é que estava na última plenária. A impressão que eu tinha é que tinha saído tudo de pauta. Eu estou procurando aqui essa deliberação que a Cláudia comenta. Eu não estou encontrando, assim, a aprovação... Foi a linha... Não, eles não deveriam ter vindo no plenário, e essa foi a opinião do plenário também. Ele não estava o suficiente instruído para a gente poder analisar. Por exemplo, se a gente quisesse pedir vistas ao processo, a gente não tinha documentação suficiente. E isso já comprometia a análise do processo pelo plenário do CalBR. Isso. E aí, a decisão foi retirada de pauta para a comissão melhor instruir e trazer na plenária seguinte. Não, não. A orientação, se eu não me engano, Fernando, foi para devolver aos estados de origem. É isso que eu estou procurando na Atenção e não estou encontrando. Posso ter uma sugestão? Pois não, Fernando. Podemos ir logo para os deferidos, que eu acho que é mais rápido, e depois voltamos para esse caso. Enquanto a gente checa isso, Fernando, podia checar isso aí? Vamos lá, para não perder o tempo. Inclusive, tem ficado para ser relatado no dia seguinte, não deu mais tempo. Aqui, na 805, o Fernando Costa relatou que os processos atualmente são recebidos por meio digital, e que há dificuldade de acessar os arquivos. Comunicou que elucidará o processo no dia seguinte. Mas esses dois citados, eles não tinham realmente ficado prejudicados e com orientação de devolver ao caldo de origem? É isso que eu não estou encontrando, pode ter sido, mas eu não me lembro dessa decisão. Não, sobre isso, fui eu que dei. Então, vamos lá. Inclusive, informei o Estado isso. Vamos fazer o seguinte, como sugeriu o colega Fernando, vamos passar para os outros casos de deferimento, e, enquanto fazem a verificação, os assessores da comissão de ensino, enfim, ali, coordenados pela Daniela ali, e o colega Rodrigo também, que secretariou na minha última reunião, para verificar qual é, qual foi a decisão efetivamente tomada nesses dois casos aí. Podem ver lá, porque aí a gente vai prosseguindo aqui. Obrigado. 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 Vamos adiante. Parece que está na linha 794. Obrigado, Gilmar. Verifiquem direito aí se foi registrada a decisão, essa coisa toda, e nos informem aqui. E vamos passar para a segunda parte. Bom, a deliberação plenária nº 35, o plenário do CalBR, reunido ordinariamente no Hotel São Marco, após análise do assunto em empígrafo I, considerando o voto do conselheiro Heitor Maia, considerando a deliberação 88 de 2014 da CEF do CalBR, que trata do pedido de registro profissional interessado, deliberou 1. Acompanhar a deliberação 88 de 2014 da CEF do CalBR e deferir o registro definitivo do profissional Antônio Carlos Oliveira Coelho, CPF 060-865-41752, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, para desempenho das atividades nele relacionadas. Em relação a esse processo, há alguma dúvida? Quer dizer, o processo está no intranet dos colegas conselheiros. Se houver alguma dúvida, o relator está presente, o colega Heitor, pode esclarecer. Se todos estiverem esclarecidos, passamos ao seguinte, e assim por diante, e no final fazemos uma votação conjunta. Está bem? Se todos estão esclarecidos, podemos passar ao seguinte. Então vamos lá, colega Fernando Costa. Fernando Diniz. O plenário do CalBR, no uso das competências que são conferidas pelo inciso 3º do artigo 28, da Lei nº 12.378, e pelo inciso, acho que dá para pular, ser reunido ordinariamente no Hotel São Marco, após análise do assunto em empígrafe, e, considerando o relatório e voto do conselheiro Heitor Maia, considerando a deliberação 84-2014 da CEF do CalBR, que trata do pedido de registro do profissional interessado, deliberou acompanhar a deliberação 84-2014 da CEF do CalBR e deferir o registro definitivo da profissional Jeanina Picardo Meical, CPF 714-667-201-82, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, para o desempenho das atividades neles relacionadas. Em discussão, igualmente, o colega Heitor está presente, é o relator da matéria na comissão. Pode esclarecer. Colega Cássia? Eu sei que já foi colocado aí que isso está na intranet, mas eu acho que não teria problema nenhum se o relator lesse em plenário o seu relato. Eu me sentiria, assim, mais confortável, não desconfiando de maneira alguma e até, de repente, me colocando, assim, de não ter lido, mas eu acho que seria importante o relato do Heitor, ele lesse o relato, que não deve ser tão grande, e daí, assim, a gente proceder. Pode fazer um relato verbal. O colega Heitor vai fazer um relato verbal, então, sobre o... Bom, tem o... Deve ter aqui nesse caderno, viu? Todos os processos, ele tem, basicamente, o mesmo relato. Não está aqui na página... Não, mas eu creio que tem nesse caderno que eu emprestei aqui ao Fernando. Verifica aí, Fernando. Eu creio que tem a cópia do... Bom, mas ele lê. Ele é jovem. Então, vamos lá. Eu estou atendendo ao pedido da conselheira Cássia. Então, eu sugiro, Heitor, que são três os processos que você relatou, não é? Desse bloco de aprovados, se puder passar a informação. Você diz que todos são análises similares, não é isso? Similares, exatamente. Então, você, lendo um, estende aos demais, e a conselheira Cássia fica atendida, e todos nós ficamos mais tranquilos, não é? Deixa eu ver, então, aqui. Questão de ordem, colega Napoleão. Eu acho que a comissão, ela tem um trabalho criterioso, não é? E quem quiser alguma informação mais detalhada pode até pedir vista de um processo. Mas, assim, nós não podemos perder muito tempo, nós temos, assim, um tempo restrito, não é? Se formos, assim, analisarmos pormenorizadamente cada relatório, quer dizer, eu acho que há um critério de, digamos assim, de confiança, não é? Em relação ao que foi realizado. Então, para mim, as questões que podem ser pendentes são aquelas do indeferimento. Mas, do deferimento, cumpriu o que a regra legal estabelece e a comissão teve o seu papel. Então, eu queria moderar isso aí, para que a gente não perdesse, assim, digamos assim, um tempo, digamos assim, nessa discussão. Bom, a mesa se dispõe a, vamos dizer, a apoiar o plenário. Não, tudo bem. Se o relato não foi grande... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Não, o importante, Cássia, é que todos nós votemos com segurança na qualidade do voto. Então, se a colega ou outro que não se manifestou tem interesse em ter uma informação do colega Heitor, naturalmente, a mesa garante ao conselheiro essa segurança. Acho que o colega Heitor, ele vendo ali, ele tem a memória do assunto, ele pode fazer um esclarecimento rápido. Ele não vai ler voto a voto. Ele vai fazer um esclarecimento geral para tranquilizar os colegas conselheiros. É, rapidinho, a gente tem a legislação, que é a Lei nº 12.378, as resoluções nº 33 e nº 63, confere a documentação, e está tudo ok, esses processos, enfim, não tem nenhuma polêmica. Mas, de qualquer maneira, a gente tem um padrão, que é exatamente esse padrão de relatoria. Então, no primeiro, a gente diz o que é, trata o presente processo, do pedido de registro profissional, diplomado no exterior, requerido, no caso, da Gianina Picado, realmente está muito pequena aqui, nem com o óculos, que é diplomado no Instituto Tecnológico e Estudos Superiores de Monterrey. O processo teve origem na comissão do CAL-DF, o diploma da requerente foi revalidado pela Universidade de Brasília, a requerente fez complementação currícula na área de urbanismo. Então, só vou abrir um parênteses rápido nesse comentário, é que a universidade que fez a revalidação pediu uma complementação, e ela fez, se não me engano, foi uma prova. Então, você vê que, quando os processos vêm de forma incompleta, a gente tem que realmente fazer essa complementação na Federal. Considerando a deliberação de instituição da CEF do CAL-DF, a Comissão de Ensino do CAL-DF, que analisou o processo, encaminhou o pedido de registro definitivo ao interessado pela deliberação da CEF do CAL-BR, considerando que as limitações na área de paisagismo podem ser perfeitamente compensadas, já tem as compensações lá no próprio currículo, considerando que, na análise do processo, verificou-se cumpridas as exigências da resolução CAL-BR nº 63 de 2013, e o voto pelo deferimento do pedido de registro definitivo de profissional formado no exterior, requerido pela Jeanine, etc., etc., e data e assina. Então, isso é um padrão, tem todo um processo de verificação de caso a caso, dentro da legislação e dentro dos passos obrigatórios que a gente tem que ser dados tanto na Universidade de Revalidação quanto na CEF Estadual. Então, isso é para todos os processos, se tiver uma observação particular entre um e outro, mas o padrão é o mesmo, e a legislação é a mesma, as resoluções são as mesmas. Perfeito. A colega Cássia está esclarecida? Então, está aí. Essa informação serve para os demais votos do colega Heitor. Temos outros votos, pelo que nós lemos no início, proferidos pelo colega, relatados pelo colega Saad, pelo colega Fernando e pelo colega Alfredo Brana, que esse não está presente, mas certamente algum dos outros conselheiros poderá esclarecer caso alguém do plenário tenha a necessidade de mais informação. Então, vamos lá. Bom, então, o próximo deliberação plenária... Fernando, só posso esclarecer aqui o assunto anterior, que já chegou aqui. De fato, a conselheira Cláudia tem razão. Nos dois casos aqui, na linha 791 da ata, entendeu que a admissão desse processo pela comissão foi irregular, o conselheiro Francisco Oliveira afirmou que o processo não deveria ter sido aceito no próprio CAU-EF por falta de documentação. Deveria proceder com a diligência ao interessado, solicitando os documentos ausentes, e assim encaminhar para a comissão do CAU-MG e, em grau de recurso, eventualmente retornar ao CAU-BR. E na linha 800, o conselheiro Fernando Costa leu o relatório do voto do conselheiro Geraldine Júnior, referente ao processo da interessada Valentina Craboleda, recomendação de retornar o processo ao CAU-Goiás. Está bem? Então, aqueles dois casos, de fato, eles ficaram prejudicados e deveriam ter retornado ao CAU-de-Minas e ao CAU-Goiás, o que será feito certamente após essa reunião. Fernando. Então, continuando, a deliberação plenária 35, referente ao processo Lourdes Ximena Herrera Rada, o voto também foi de Heitor Maia, conselheiro Heitor Maia, o plenário do CAU-BR, reunido ordinariamente no Hotel São Marco após a análise do assunto em empígrafe e, considerando o relatório e o voto do conselheiro Heitor Maia, considerando a deliberação 87-2014 da CEF do CAU-BR, que trata do pedido de registro profissional interessado. Deliberou acompanhar a deliberação 87-2014 da CEF do CAU-BR e deferir o registro definitivo do profissional Lourdes Ximena Herrera Rada, CPF 532-848-362-68, com o título de arquiteto e urbanistas e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.1378 para desempenho das atividades nele relacionadas. Perfeito. Faz parte do relato que o colega Heitor fez há pouco, da informação que o colega Heitor trouxe há pouco. Há alguma outra dúvida nesse bloco relatado pelo colega Heitor? Não? Então vamos adiante, por favor. Próximo. Próximo é de Luciana Magano Nogueira. Talvez possa iniciar logo pelos considerandos, porque o cabeçalho é o mesmo em todos. É o mesmo. Considerando o relatório e voto do conselheiro Alfredo Brana, considerando a deliberação 92-2014 da CEF do CAU-BR, deliberou acompanhar a deliberação 92-2014 da CEF do CAU-BR e deferir o registro profissional definitivo da profissional Luciana Magano Nogueira, CPF 328-860-95842, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378-2010. Em discussão, esse já é, vamos dizer, foi relatado pelo colega Brana, do Acre, e aprovado por unanimidade pela comissão. Alguma dúvida, alguma solicitação de esclarecimento? Análise similar a já relatada aqui com os mesmos efeitos relatado pelo colega Heitor. Podemos ir adiante? Então vamos adiante. A próxima, por favor. Desse bloco. Esse é de Luiz Diego Landa Bolívar, em vez de Pernambuco, e também foi votado, o voto também foi do conselheiro Heitor Maia. O plenário, considerando o relatório e o voto do conselheiro Heitor Maia, considerando a deliberação 91-2014 da CEF do CalBR, que trata do pedido de registro profissional interessado, deliberou acompanhar a deliberação 91-2014 da CEF do CalBR e deferir o registro definitivo do profissional Luiz Diego Landa Bolívar, CPF 703-461-75461, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378-2010. Igualmente, esse é do bloco já relatado pelo colega Heitor. Alguma dúvida? Então, vamos adiante. O próximo desse bloco aí, Fernando. O próximo é de Marcos Wirt. Só desculpem. Então, considerando o... O que eu não estou achando aqui? Considerando o relatório e o voto do conselheiro Alfredo Brana, considerando a deliberação 89-89 da Comissão de Ensino e Informação do CalBR, que trata do pedido de registro profissional, acho que tem um... Acompanhar a deliberação 89-2014 da CEF do CalBR e deferir o registro definitivo do profissional Antônio Carlos Oliveira Coelho, CPF 060-865-417-52, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378-2010. Também foi aprovado por unanimidade na comissão. Alguma dúvida, alguma solicitação de informação? Podemos ir adiante para concluir esse primeiro bloco, esse segundo bloco. Vamos lá. Qual é o próximo? O próximo... Rodrigo. É o último, não é? Oscar. Esclarecimento. Lá na tua lista tem um Marcos, não sei o quê, e aí aqui Antônio Carlos, é o mesmo? O Antônio Carlos... Não, o Marcos. A deliberação aqui teve um problema, ela saiu com o nome de Antônio Carlos, ouve na de Marcos Virta. Vou pedir para que a assessoria corrija. É o que nós lemos agora? É, é. É, porque Antônio Carlos, ele já foi votado. Interessado é Marcos e André... O CPF está certo? Antônio Carlos, o Livre Coelho, já foi votado. Foi o primeiro. Esse Marcos, o CPF está certo? Dele? Vamos pular agora para Oscar Humberto. Considerando o relatório e o voto do conselheiro José Luiz da Mota Menezes, considerando a deliberação 86-2014 da SEF do CalBR, que trata do pedido de registro profissional interessado, deliberou acompanhar a deliberação 86 da SEF do CalBR e deferir o registro definitivo do profissional Oscar Humberto Miletti, CPF 823-097-019-04, com o título de arquiteto urbanista de atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.3778-2010. O relatório foi do Zé Lino Mato Menezes, não está presente aqui, mas foi aprovado pela Comissão. Também por unanimidade, não é? Inanimidade. Alguma solicitação de informação? Então vamos adiante. A deliberação plenária 35, considerando o relatório e voto a conselheira Josenita Dantas, considerando a deliberação 93-2014 da SEF do CalBR, que trata do pedido de registro do profissional interessado, deliberou acompanhar a deliberação 93-2014 da SEF do CalBR e deferir o registro definitivo da profissional Sandra Liove Vila, CPF, 227-789-60805, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378-2010. Também por unanimidade, não é? O colega Josenita não está presente, mas o titular está. Alguma dúvida, alguma solicitação de informação sobre esse caso? Podemos ir adiante, então. Falta um ainda, não é? Falta o Marcos Virte, que a deliberação aqui está com um erro, está com outro nome. Então, nós podemos, temos que ler o... Já está acertado, não é, Marcos? Já está acertado já? Então, perfeito. Considerando o relatório e voto do conselheiro Alfredo Brana, considerando a deliberação 89-2014 da CEF do CalBR, que trata do período de registro do profissional interessado, acompanhar a deliberação 89-2014 da CEF do CalBR e deferir o registro definitivo do profissional Marcos Virte, CPF 060-865-41752, com o título do arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378 para desempenho das atividades nele relacionadas. Igualmente, por unanimidade, não é? Exato. Também discussão, alguma solicitação de informação? Tudo certo? Então, esse bloco pode ser votado. São oito deliberações de deferimento. Tem mais um outro bloco de deferimento também? Tem portugueses. Então, vamos a ele também. Pois não, Cássia? Como é gravado, eu acho que seria interessante colocar certo o CPF do colega. Não está certo? Não, quando a gente falou, não estava ainda. Estava com o CPF trocado. Eu vou reler, então. Considerando o... Leia a deliberação, só. É, a deliberação. Acompanhada a deliberação 8.9.2014 da CFK-OBR e deferir o registro definitivo do profissional Marcos Virta, CPF 337-597-5806, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378-2010. Perfeito. Vamos lá. Colegas, nós podemos... Nós temos um outro bloco. Esse bloco, então, está visto e em condição de ser votado. Temos um outro bloco de deferimentos também, de deferimentos. Podemos também tomar conhecimento e fazer uma votação depois, caso não haja nenhuma ressalva. Então, vamos lá. Vamos no bloco de Portugal. São mais três que estão ligados ao de Portugal. O primeiro é o de... Carolina Condesso, certo? Pode aumentar um pouquinho mais para que ele possa ler. Bom, considerando o relatório e voto do conselheiro José Geraldine, José Roberto Geraldine Jr., considerando a deliberação 83-2014 da SEF do COBR, que trata do pedido de registro profissional interessado, considerando o acordo de cooperação firmado entre o COBR e a ONG dos arquitetos de Portugal, deliberou acompanhar a deliberação 83-2014 da SEF do COBR e deferir registro definitivo do profissional Carolina Ferreira Condesso, CPF 234-784-63882, com o título de arquiteto urbanista de atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378-2010, para desempenho das atividades nele relacionadas. Obrigado. Colega Geraldine, sobre esse bloco do acordo de cooperação, quer fazer algum comentário? alguma informação que julgue relevante para o plenário? Presidente, não. Com relação a esses processos, não. Mas é importante registrar que nós temos alguns ajustes a fazer no acordo de cooperação, algumas dificuldades em que, especialmente, os colegas lá da Ordem dos Arquitetos levantaram, e temos aí a previsão de fazer um aditivo brevemente. Não, mas, com relação ao relato? Nenhuma observação, não. Então, vamos lá. Tem mais um ou dois, não é, Fernando? Tem mais um, mas tinha mais outro que tinha entrado também, mas vamos ver. Tem só um indivíduo agora que é o indivíduo, que é o indivíduo, que é o indivíduo que não saiu na sala. É, exato. Não, mas tem mais um português. Não, desse bloco dos portugueses. Tinha mais um, não é? Não, mas tinha mais um ainda, não? Acho que ela esqueceu de colocar. São dois? Tudo bem. São dois. Vamos lá. Considerando o relatório e voto do conselheiro José Geraldine, considerando a deliberação 8.2.2014 da CEF do CalBR, que trata do pedido de registro do profissional interessado, considerando o acordo de cooperação firmada entre CalBR e Ordem do Arquiteto de Portugal, deliberou acompanhar a deliberação 8.2.2014 da CEF do CalBR e deferir o registro definitivo do profissional Pedro Miguel Souza Louro, CPF 061-684-97706, com o título do arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378 para desempenho das atividades nele relacionadas. Também, por unanimidade, alguma dúvida, alguma consideração? Não. Então, com isso, encerro o bloco de deliberações favoráveis. Não é isso, Fernando? Exato. Podemos, eu pergunto ao plenário, o plenário está informado suficientemente para votar esse conjunto. Podemos fazer, proceder a votação? Então, vamos lá. Em regime de votação, eu peço que a mesa de apoio ali anote os votos, por gentileza. Acre, quem acompanha o voto, por favor, vote sim, etc. Acre, ausente. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Abstenção. Abstenção. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Rondônia? Ausente. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado por unanimidade. Eu vou... Ah, perdão. Não, por unanimidade com abstenção, sem votos contrários. Eu faço uma proposta aqui à comissão de ensino, na próxima reunião ordinária da comissão, eu gostaria de fazer uma visita e conversarmos junto com a assessoria e talvez alguma representação da comissão de organização, para nós tratarmos da apresentação desses blocos, da preparação da apresentação desses blocos, porque agora vai se tornar cada vez a miúde e uma quantidade muito grande, pelo que eu cumprimento a comissão de estar dando vazão ao que chega. Mas, para encontrarmos um procedimento, viu, Anderson, e Fernando e colegas, encontrar um procedimento que informe corretamente ao plenário, como deve ser, e que não seja repetitiva, maçante, enfim, que nos dê segurança na votação e que não tome tempo excessivo, como comentou o colega Napoleão. Então, vamos analisar isso juntos, Fernando, Fernando Costa, Geraldine, para encontrar, porque, eu digo isso apenas porque, nas várias vezes que chegaram ao plenário, essas homologações sempre arranham um pouco, falta um relatório, falta uma informação, quer dizer, não há ainda um consenso geral para isso passar suavemente, como rotina. Então, vamos procurar detectar aonde há a dificuldade e superá-la para o nosso melhor trabalho. Colega Cláudia? Eu gostaria de reiterar esse pedido. O meu voto de abstenção é justamente nisso. Nós estamos lidando com vidas de pessoas e eu acho que a forma como a instrução desse processo veio ao plenário é uma forma complicada. Ou seja, por mais que eu confie na qualidade do relator do processo, eu acho que a plenária tem que estar suficientemente esclarecida sobre o processo, sobre o rito processual. E eu acho que, de certa forma, melhorando isso dentro da comissão, nós vamos ter melhor performance dentro do plenário para poder julgar e até pedir vistas e esclarecimentos aos processos que, porventura, forem necessários à plenária tomar uma decisão diferente ou até reforçar a decisão da comissão. Perfeito. Obrigado, Cláudia. Bom, se todos concordam com isso, vamos então proceder dessa maneira e tenho certeza que vamos encontrar uma fórmula mais completa e, ao mesmo tempo, ágil. Bom, temos então só mais um caso agora. Um caso de indiferimento. Colega Fernando Diniz. Então, passando para a leitura, nós temos o voto do conselheiro Fernando Costa. Eu gostaria de ler o voto aqui. E historieto do processo. Posso ler, Fernando? Pode. O Fernando, vocês que sabem, quem quer que o Fernando leia, ele lê lá. Está aqui comigo. Não, mas está aqui. Eu tenho aqui já. O relatório e o voto do conselheiro Fernando Costa. Trata o presente processo de solicitação de registro profissional estrangeiro diplomado no exterior, requerido por Luiz Felipe Magalhães Rodrigues, diplomado pela Universidade do Minho, Portugal. O processo teve origem em 6 de abril de 2010, no CREA São Paulo. Foi analisado na Câmara de Arquitetura do CREA São Paulo e, após diligências, foi encaminhada para a deliberação do CONFEA, com a decisão de registro com restrições de atribuições. Em janeiro de 2012, o CONFEA encaminhou para os CREAs de origem os processos referentes a arquitetos urbanistas em tramitação naquele federal. O processo em tela foi recebido efetivamente pela Diretoria de Ensino e Informação do CAU São Paulo, no dia 27 de março de 2013, conforme registrado a folha 268 do mesmo. Após a análise do mesmo, a CEF do CAU São Paulo encaminhou para a CEF do CAU BR, com a recomendação de que o pedido de registro fosse negado, por faltar na formação do requerente as seguintes áreas, técnicas retrospectivas, topografia e paisagismo. No processo de revalidação do diploma aprovado por instituição de ensino público no Estado de São Paulo, a Unesp Bauru, não consta que o candidato tenha sido submetido ao exame ou à prova para aferição de conhecimentos correspondente ao oferecido nos cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil, conforme estabelece o inciso 3º do artigo 7º e o 1º do artigo 7º da Resolução CNE-CES nº 01-2002. Diferente do que acontece nos processos semelhantes em tramitação do sistema CONFREA-CREA, no âmbito do CAU, a Lei nº 12.378-2010 não prevê o registro profissionais com restrições de atribuições. O profissional registrado no CAU deve ter formação completa e atribuição nas áreas de arquitetura, urbanismo e paisagismo, com atuação nos sítios históricos, sendo necessário conhecimento em técnicas retrospectivas, todas constantes no artigo 2º da Lei nº 12.378-2010, da mesma forma que os profissionais formados no Brasil. Então, voto. Por esse motivo, manifesto-me contrariamente a homologação do registro de Luiz Felipe Magalhães Rodrigues, CPF 231-390-208-05. A deliberação da CEF, então, foi, essa que está presente, a comissão, a CEF do CAU-BR, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 46 e 47 do Regimento Geral do CAU-BR. Deliberou acompanhar o voto do relator e indeferir a solicitação de registro do profissional Luiz Felipe Magalhães Rodrigues. Entretanto, se for de seu interesse, o requerente poderá solicitar o registro novamente, após sanar as inconsistências relacionadas abaixo. Dois pontos. Um, complementar disciplinas de técnicas retrospectivas, de topografia e de paisagismo, referentes ao núcleo de conhecimentos profissionalizantes, diretrizes curriculares nacionais, dos cursos de arquitetura e urbanismo. E reabrir sua solicitação de registro junto ao CAU-MG. Brasília, 31 de julho de 2014. E a resolução, o projeto de resolução? Está aqui. A deliberação, perdão. A deliberação está aqui, número 35. O plenário do CAU-BR, tratado. Considerando o relatório e o voto do conselheiro Fernando Costa, esse que eu acabei de ler. Considerando a deliberação 68 de 2014 da CEP do CAU-BR, que trata do pedido de registro definitivo do profissional interessado, deliberou acompanhar a deliberação 68 de 2014 da CEP do CAU-BR e indeferir o registro do profissional Luiz Felipe Magalhães Rodrigues, CPF 231-390-208-05, encaminhando ao interessado as motivações e orientações feitas pela comissão. Brasília, 9 de outubro de 2014. Obrigado, Fernando. Então, em discussão, já temos inscrito aqui o colega Francisco. Por favor, Francisco. Outras inscrições serão anotadas. Ficaramos atentos aqui, Napoleão e eu. Bem, colegas, minhas posições em relação a esse assunto são conhecidas, mas eu não posso deixar de reiterá-las, porque a cada dia há uma possibilidade de despertar nos colegas o real papel que tem o Conselho, na minha visão, e o real papel que tem a instituição de ensino. Reitero, como fiz de outras vezes, que essa manifestação do CAU-BR, através de sua comissão de ensino, ela está extrapolando suas competências, ela está exorbitando suas atribuições e sugerindo ao plenário uma decisão que, na minha leitura, na minha interpretação, é ilegal. Houve uma revalidação do diploma pela instituição que tem competência legal para fazê-lo. Aqui nesse plenário, já discutimos alternativas, a meu ver, potencialmente efetivas de solucionar esse tipo de problema, que é através da negociação, através do entendimento, através da colaboração. destaco um esforço grande que essa comissão tem feito, sobretudo através do seu conselheiro representante da instituição de ensino, de buscar um convencimento para que as instituições de ensino tenham seu registro cadastrado regularmente aqui, e, ainda hoje, ele declarava que está perto de alcançar a totalidade das instituições públicas. Quer dizer, houve uma transigência, a meu ver, prudente, da parte da comissão, de trabalhar todo um mandato de três anos para se aproximar da solução das públicas, que são a minoria. Há ainda um grande caminho, um longo caminho pela frente, para trazer também para essa legalidade as instituições privadas. Mas eu louvo, Geraldine, o esforço e acredito piamente que esse é o caminho a seguir. Acho que essa postura em relação ao registro de profissionais colide, contradiz essa orientação. De um lado, o caminho do entendimento, do diálogo, do convencimento, da contribuição. E, do outro, o caminho do enfrentamento, que eu acho que é um caminho temerário, é um caminho que carece de legalidade e eu vou permanecer com essa bandeira enquanto aqui estiver. E não desanimo da possibilidade de alertar os colegas que esse não é o melhor caminho. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Colega Napoleão, não há mais inscritos por enquanto. Eu entendo que, para o nosso julgamento, valem as nossas resoluções. E os encaminhamentos das comissões se fundamentam dessas resoluções definidas pelo plenário a partir da nossa lei que regulamenta a profissão. Muito bem. Agora, o direito de cada um, o direito individual, ele pode ser reivindicado no âmbito da justiça. Se alguém se sente, digamos assim, diminuído ou subtraído do seu direito individual, caso como esse, por exemplo, essa pessoa tem o direito de recorrer à justiça. E aí, logicamente, o julgamento vai se dar com base nas leis vigentes no país. Este julgamento poderá nos orientar, sei lá, num caso, num caso qualquer, a encaminharmos as nossas decisões. Mas as nossas decisões sempre são com base no que nós resolvemos. Porque a lei nos garante, nos delegou esse direito de resolver. As resoluções são isso. Então, quer dizer, de certa forma, o Conselho está preservando sempre, se preocupando sempre, com a qualidade, a serviço da sociedade brasileira. Então, nós temos, assim, uma vigilância sobre a qualidade desses profissionais que vão exercer atividade no país. E, por isso, eu creio que essa responsabilidade não nos pode ser, nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Agora, se de fato o que nós cometemos é uma ilegalidade, só que pode dizer isso realmente é autoridade judiciária. Nós não temos, assim, essa garantia, essa certeza. Temos a hipótese. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vale a nossa resolução que diz que nós fazemos essa verificação. Não é isso? Colega Saad, não há mais inscritos. Eu queria, na linha dessa discussão que foi colocada pelo Chico e pelo Napoleão, fazer as considerações que eu entendo que sejam necessárias. Nós não vamos estar, acredito, livres em nenhuma hipótese, em nenhum horizonte de tempo e nem de amplitude de tema da possibilidade concreta de sempre estarmos enfrentando questões judiciais. o arquiteto do juiz, ele vai acontecer. Vamos, talvez, ter muitos arquitetos do juiz. Entretanto, vamos ter que enfrentar essa situação com tranquilidade. Tranquilidade de quem cumpre não só as questões específicas, as normas específicas, mas cumprimos a lei, os princípios da lei. Infelizmente, cada vez que eu me embrenho mais nessa questão, nas questões relacionadas ao ensino superior de arquitetura e urbanismo, eu me deparo com situações as mais constrangedoras. É claro que também me deparo com situações de excelência. Agora, a nós, então, caberá sempre fazer a distinção entre as situações de excelência e as situações de grave precariedade. Essa questão relacionada à revalidação de diplomas, ela é uma das situações que eu reputo de alta precariedade. Não existe uma, apesar de existir uma portaria do Ministério, ou seja, uma regulamentação, essa não é obedecida e essa é um objeto fruto das irregularidades ou das suspeitas de irregularidades daquelas que a gente mais critica na sociedade brasileira. Esse é um conselho ético. Nós temos que nos comportar eticamente. A ética não necessariamente é a lei. Nós podemos ter uma posição ética de sermos contra determinado registro ou contra determinado processo por uma questão ética também. Enfim, eu quero dizer que o ensino de arquitetura é uma preocupação muito grave de toda a comunidade da arquitetura e urbanismo no Brasil. E nós não podemos aceitar sobretudo que instituições do governo brasileiro ligadas ao Ministério de Educação e Cultura estejam ou ligadas ao Estado a Estados brasileiros tenham procedimentos que no mínimo beiram a grave irregularidade. Então, eu acho que nós temos sim que nos pronunciar enquanto a gente tenta consertar. eu acho que são dois movimentos paralelos. Agora, eu entendo que a gente não pode, porque estamos trabalhando, visando, consertar, aceitar os erros desde já. Obrigado. Obrigado, Sádi. colega Fernando Costa. Eu queria só complementar um pequeno detalhe, já que minha opinião foi lida no relato do processo, é que eu não entendo, Chico, que nós não estamos fazendo enfrentamento à instituição. não estamos entrando em embate com a instituição. Apenas naquele processo nós não concordamos com o registro daquele profissional aqui. A revalidação dele, a instituição fez, respeitamos, mas não atende o nosso normativo. Enquanto isso, vamos chegar junto à instituição e mostrar o porquê desse entendimento. Então, nesse sentido, eu não vejo como enfrentamento, mas sim como mais um instrumento para a gente poder chegar e dialogar. nesse caso aqui, não, mas nós fizemos a complementação de estudo previsto na resolução do CNE. Tá, mas então cadê que o profissional não apresentou? E aí pode ser feito um ajuste nesse tipo de coisa. Mas eu acho que é mais um instrumento para a gente chegar junto com um instrumento até demonstrando que nós temos também poderes dados pela própria lei. Obrigado. Não, posso até te inscrever. Tudo bem. temos o Geraldine e, na sequência, o colega Francisco aqui. Conselheiro Francisco, eu concordo aqui com o Fernando Costa. Eu percebo também que essa questão, especialmente da análise dos estrangeiros, dos diplomas estrangeiros, é uma excelente oportunidade para o CAL se aproximar das instituições de ensino. A experiência nossa desses últimos quase três anos já mostrou isso. Já avançamos no Rio Grande do Norte, avançamos em São Paulo, avançamos em Goiás, no Rio Grande do Sul, agora temos uma agenda conselheiro, o Paulo Satti, está tratando no Rio de Janeiro também para a gente conseguir buscar essa unificação. Então, eu acredito que nós temos condições, sim, de seguir dialogando com as universidades públicas, todas elas, não apenas as federais, que fazem esse processo para que a gente consiga, de fato, resolver e buscar de uma forma, uma orientação nacional para isso. O próprio Ministério da Educação não tem isso unificado. E a gente percebeu através das manifestações que ocorreram na imprensa sobre aquela questão da convalidação automática de diploma dos portugueses, que todos nós aqui acompanhamos há dois anos atrás, quando circulou na imprensa. O que não retrata a verdade. Não retrata a verdade. A gente vê muita manifestação que circula nas redes a partir de uma matéria no jornal que não explicou exatamente o que estava acontecendo. Então, acredito que nós devemos prosseguir com esse diálogo, aproveitar esse processo para aproximar. Eu queria registrar que nós tivemos agora, nesse mês que passou, numa reunião com a Universidade Federal de Goiás. E foi muito bom quando nós pudemos apresentar um desses casos que estava aqui na comissão de ensino e a comissão que faz a convalidação dos diplomas compreendeu a necessidade dessa aproximação e a necessidade de buscar os padrões para isso, os padrões nacionais. Então, eu fico muito tranquilo com essa questão, de fato, não me preocupa, acho que a gente está seguindo no caminho certo. Estamos chegando, como você falou, na totalidade das universidades públicas, porque essa foi a nossa estratégia inicial, porque nas instituições privadas não há resistência. Não há resistência em instituições privadas em fazer o cadastro. As poucas que colocaram diziam respeito pura e simplesmente à disponibilização do cadastro dos estudantes, baseado na legislação do Código de Defesa do Consumidor. E também, a gente já orientou a como fazer, e a última situação em que isso aconteceu foi também em Goiás, na Pontifícia Universidade Católica, que tinha essa mesma resistência no setor de matrícula que também já está saneado. Obrigado, Geraldine. Pela ordem, o colega Francisco, na sequência, o colega Anderson. Eu disse, não pretendo usar o tempo todo, porque é apenas uma referência a um comentário de Fernando, que foi confirmado por Geraldine. Enfim, eu não pretendo repetir meus argumentos, esses já são por demais conhecidos. Eu só queria destacar, em contraponto à sugestão de Fernando Costa, de que não haveria um enfrentamento. Enfrentamento, sim, há, há um enfrentamento, porque, na medida em que Delibera por indeferir o registro, tendo como condição esse registro a apresentação de um diploma revalidado, esse indeferimento significa o não reconhecimento da revalidação, pelos argumentos que foram postos aqui, com os quais todos sabem, eu discordo. Agora, há sim um enfrentamento, é um enfrentamento que vai na contramão dessa costura política, dessa colaboração que está sendo feita no ensejo de trazer todos os cadastros das escolas públicas e privadas para o CAL. Então, há sim um enfrentamento, eu diria que qualquer instituição que emite um documento e tenha esse documento desconsiderado, sem consignar ele a validade que o emitente tem por competência dar, a meu ver, há sim um enfrentamento. Enfim, mas eu respeito a posição da maioria, o plenário vai decidir, porque o coletivo é mais sábio do que o individual, mas todos conhecem essa minha posição e eu, como disse antes e repito, persevero nela, eu espero, em algum momento, sensibilizar os colegas para refletir um pouco mais sobre essas questões, entendendo que não é somente num esforço de vontade, não é numa postura voluntarista que você consegue corrigir os problemas já de década do ensino superior brasileiro. Acho que isso daí se resolve com trabalho, com paciência, com transigência e com estratégia. A gente está tocando aqui na pontinha, na pontinha do guardanapo que serve a um banquete. Colega Anderson, na fala do Anderson, então, acho que vamos poder encerrar as inscrições, não tem mais nenhum inscrito. Colega Anderson. Bem, senhores, eu vou colocar minha opinião sobre esse assunto, para reforçar o entendimento que tem e que alguns já conhecem acerca do debate que nós fizemos a vez passada, eu sou favorável a esse entendimento que a comissão tem do procedimento que estabelece aí. Nós, de fato, não estamos fazendo uma revalidação de diploma algum com o procedimento que a comissão estabelece. Estamos fazendo o nosso papel de verificação disso. O diploma está revalidado pela universidade e constatamos que a grade curricular, enfim, a análise que a própria comissão estabelece, não nos vale para dar o registro. O diploma continua revalidado. E esse é um problema da universidade com o diplomado. A fala do SAD está corretíssima. Esse procedimento não invalida de maneira alguma a continuidade dessa aproximação para a padronização desse procedimento com as outras universidades. Continuar fazendo, obviamente, que não invalida de maneira alguma isso. A do Fernando, também muito correta. Não há uma atitude de enfrentamento com relação às universidades brasileiras pela adoção desse procedimento. Muito pelo contrário. O que nós não podemos é permanecer no erro, sabendo que ele existe, para poder dialogar. Nós temos que explicitar esse erro, colocar os equívocos que estão acontecendo, para poder dialogar. Porque, se não, para que serviria o diálogo? Se a validação que não está correta pela comissão está sendo aceita pelo conselho, que aproximação de diálogo é essa? Então, senhores, eu fico muito seguro com relação a essa questão. sei das ponderações do colega Chico, já tive essa mesma opinião, mas hoje reflito bastante a respeito desse assunto e a cada dia também, sabe, estou mais convencido de que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado, senhor. Obrigado, colega Anderson. Não temos mais inscritos, então, acredito que o plenário se considere informado sobre esse caso específico. Eu, pelo que entendi das discussões, vou fazer um encaminhamento aqui e eu peço que os colegas da comissão e os demais que se manifestaram observem se está adequado. Para entrarmos em regime de votação, votarão, sim, os que acompanham o voto do relator, o voto da comissão, como apresentado pelo colega Fernando, indeferindo o registro. Os que votarem não, votam na reformulação do projeto de resolução pelo deferimento. Correto? Correto? Certo? Não? Incorreto? Quem vota sim acompanha o voto do relator. Certo? Os que votam não recusam o voto do relator e pelo deferimento do registro. Não necessariamente? Eu acho que para ter essa segunda possibilidade, o conselheiro Chico ou outra pessoa que comungue da mesma opinião tem que apresentar essa proposta pelo deferimento. É certo. Se não, é isso que vale. É certo, é certo. Eu estou considerando que há esse encaminhamento. Talvez o encaminhamento fosse voltar à comissão. Não, a comissão... Bom, eu fiz a consulta ao plenário. Eu estou entendendo que o colega Francisco encaminha pelo deferimento. Eu entendi isso na argumentação do colega Francisco e de alguém mais que o acompanhou. O relato da comissão é pelo indeferimento. Indeferimento. Existe uma fundamentação. Então, se existe uma proposta de indeferimento, eu acho que isso tem que ser, então, um novo relato feito a partir de um relator do plenário para uma próxima plenária. Eu entendo que não. Assim como em outras discussões que nós temos feito, quer dizer, é recusado. Quer dizer, na medida em que se recusa, está se botando pelo deferimento. Pelo deferimento a partir da argumentação do colega Francisco, que está gravada e estará anotada em ata. Eu presumo que podemos entender assim, para que não comecemos a engarrafar processos, a não ser que não esteja bem compreendido pelo plenário. Senhor presidente, deixa eu tentar ajudar. O que está posto é muito claro pela comissão. A comissão tem um relato. Indefere. A comissão traz uma deliberação, um projeto de deliberação plenária para indeferir. Isso. Indeferir. Voto contrário a esta determinação, defere. Então. Automaticamente, defere. Então, quem votar com a comissão vota sim pelo indeferimento. Todos compreendem assim? Todos entendem assim? Colega Gislaine? Acho que não, presidente. Acho que nós vamos votar pelo indeferimento da proposta da comissão. Qualquer tipo de voto em contrário significa uma outra votação, seja pelo deferimento ou o que seja. Porque o deferimento requer que tenham uma proposta e um relato pelo deferimento. Então, tudo isso que o Chico colocou aqui pelo deferimento, isso tem que virar uma proposta, senão não tem como ser votada. nós vamos votar pelo indeferimento agora. Vamos fazer o seguinte, Qualquer coisa diferente precisa de uma proposta. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos votar sim, acompanhe o voto do relator. Não, não acompanham. Se o não superar o sim, aí analisaremos e faz parte desse conjunto de discussões que é necessário que seja feito com a comissão para nós termos um procedimento mais ágil nessas discussões aqui. Então, os que votam sim acompanham o voto do relator, os que votam não recusam o voto do relator e nós faremos o encaminhamento devido a seguir. Pois bem? Está bem assim? Mais seguro? Então, vamos lá. Em regime de votação, Acre, ausente, Alagoas, sim, Amazonas, sim, Amapá, sim, Bahia, Ceará, sim, Espírito Santo, sim, Goiás, ausente, Maranhão, sim, Minas Gerais, ausente, Mato Grosso do Sul, sim, Mato Grosso, abstenção, Pará, sim, Paraíba, não, Pernambuco, sim, Piauí, sim, Paraná, sim, Rio de Janeiro, sim, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rondônia, ausente, Roraima, sim, Rio Grande do Sul, sim, Santa Catarina, sim, Sergipe, sim, São Paulo, sim, Tocantins, sim, instituições de ensino, sim, então, aprovado com um voto negativo, e uma ou duas abstenções, uma, enfim, como registrado, uma abstenção, enfim, então, concluída a matéria, eu cumprimento aqui os colegas da comissão e os colegas do plenário que aprofundaram a discussão. Eu entendo, e aí faço um registro aqui para a nossa reflexão a partir dessa discussão que tomamos hoje aqui. Há, de fato, um confronto na nossa lei entre o artigo que define as condições de registro e o artigo segundo, que define, vamos dizer, o escopo de atividades do arquiteto urbanista. Para isso, eu acho que existe a presença dos conselheiros e do conselho, para melhor interpretar a lei, como ela pesa em cada situação. É uma decisão importante a que foi tomada aqui, não entro em juízo de valor, naturalmente, mas foi por ampla e larga maioria, e acho que cabe aí, então, aprofundarmos essa discussão, colocá-la em documentos bem compreensíveis, a partir, inclusive, das argumentações aqui expostas, para que fique bem entendida pela sociedade e, além disso, pelos conselhos estaduais e, enfim, a rede interessada no assunto, se houver algum questionamento a esse caso, naturalmente, teremos, então, essa argumentação para apresentar e discutiremos no momento certo. Está bem? Colega Francisco. Eu queria aproveitar para, mais uma vez, manifestar a minha opinião, de que, em nada, eu tensiono criar um mal-estar com os colegas da comissão, em relação a esse assunto. Eu exponho, com muita convicção, minhas posições, em razão de ter, há muitos anos, me debuçado sobre esse assunto. Então, a cada dia, eu renovo minha absoluta convicção nos pontos de vista que assumo. Respeito o entendimento da maioria, respeito a vontade de fazer da forma que parece correta, mas continuo nesse pensamento. Espero que, com esse meu contraponto, eu até possa contribuir para que os colegas bushem mais e mais se certificarem do caminho que estão tomando. Então, eu, definitivamente, quando me manifesto, estou temendo uma eventual contestação judicial, ao contrário, eu sou uma pessoa que simpatiza muito com o contraditório, inclusive no âmbito judicial. Então, não é por temer uma eventual demanda judicial que eu me manifesto assim. É porque, realmente, eu acredito que a gente está num caminho delicado, e, uma vez que nós temos uma responsabilidade de decidir sobre vidas, inclusive, vidas de pessoas, que a gente tenha essa consciência da seriedade que representa essa questão. Mas, como sempre, respeito, acolho e saio daqui tranquilo com a atenção da maioria. Obrigado. Obrigado, colega Francisco. Então, reitero os cumprimentos aqui à comissão, ao relator e a todos que participaram da discussão, e, principalmente, aos colegas desse plenário. Podemos passar, então, ao item 6.4 da nossa pauta? Podemos? Vamos lá, então. Aprovação da segunda reprogramação orçamentária de 2014 dos CAUs estaduais. Origem, Comissão de Planejamento e Finanças. Como já informei antes, trata-se de uma complementação à decisão tomada na plenária passada, agora incorporando os CAUs estaduais que entregaram posteriormente àquela data. Eu passo a palavra aqui para o colega Roberto Simon, coordenador da comissão, que vai relatar a matéria. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, estimados colegas. O presidente já cumprimentou os nossos visitantes, mas eu queria, se vocês me permitirem, dirigir um abraço fraternal ao meu amigo Bogoni, um amigo de longa data. Nós nos formamos na mesma escola, no mesmo ano, na Universidade Federal do Paraná. E eu tenho no Bogoni uma figura muito especial. Ele fez um trabalho ético, digno e maravilhoso no CAU Santa Catarina. E eu gostaria de tornar isso público. Bogoni, quero te agradecer por esse teu período e por essa tua participação tão importante no nosso CAUs de Estado. Muito bem, colegas. Como o presidente colocou, a segunda reprogramação, ela já iniciou na plenária passada. Nós fizemos a aprovação, não só do CAU Brasil, como também da imensa maioria dos Estados, com exceção de nove Estados, que ficaram de nos entregar, obviamente, mais adiante, em função de diligências, em função de, ainda, alterações. Mas, para que a gente possa relembrar um pouco a metodologia, eu vou fazer uma preliminar, mostrando o que já havia feito na plenária passada, e, obviamente, alertando de que os pareceres da comissão e deliberações estão no Dropbox, desde a data, obviamente, de regimento. Eu pediria que o André trocasse o slide, sempre passando pelos referenciais que nos fizeram, que nos balizaram as nossas análises, e apresentados, então, para a aprovação, os nove Estados da Federação. Os referenciais. Abordagem sistêmica nas decisões de destinação de recursos, de modo que os planos e orçamentos reflitam as prioridades de atuação do Conselho. Incorporação do incremento de receitas de arrecadação, na forma reestimada para o exercício de 2014, e revisão das demais receitas que compõem o cenário de recursos. Revisão e adequação do plano de ação, projetos e atividades frente às metas previstas, resultados alcançados, correção de rumos da programação aprovada para o alcance dos resultados estabelecidos, e novas prioridades de atuação do Conselho. Revisão e incremento nas metas e resultados estabelecidos para o projeto de fiscalização, visando refletir a estratégia do CAL para essa ação prioritária. Os senhores devem se lembrar que nós já estamos aí adotando o projeto de fiscalização como uma prioridade máxima, já que o país inteiro teve esse entendimento. Destinação estratégica dos recursos do Conselho em projetos prioritários, adequação na destinação dos recursos orçamentais face a alterações, exclusão ou criação de novos projetos e atividades, a participação dos CAUS-UEF e do CAU-BR no Fundo de Apoio Financeiro aos CAUS-UEF, e no Centro de Serviços Compartilhados, refletindo o aprovado para essas ações. A incorporação também dos recursos oriundos de saldos de exercícios anteriores, receitas de capital, e despesas com pessoal em cargos e benefícios, observando o limite máximo de 55% das receitas correntes do exercício, que já era um limite que nós havíamos definido desde o início. Esse limite, então, não considera as despesas decorrentes das indenizações trabalhistas dos empregados temporários, por força do concurso público. Vamos botar um mapinha na tela, por gentileza? Aí, ó. O país em verde é o país que já está aprovado, é o país que já passou na plenária passada, incluindo aí o CAU-BR. Os que se encontram na cor amarela, que são Roraima, Amapá, Rondônia, Mato Grosso, Ceará, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, estarão nessa reprogramação do dia de hoje. E são esses que estarão em tela no slide seguinte. Com relação à região norte. Obviamente, isso tudo está bem detalhado nos documentos que estão no Dropbox. Aí eu resumo, como sempre, a pedido da plenária já desde muito tempo, para a gente também não tomar muito tempo com números. Na região norte, o Amapá, com uma programação atual de 2014 de 830 a 432, passa para 861,304, com uma diferença de 30.872, de 3,7%. Estado de Rondônia, com 833,157, passa para 866,037, uma diferença de 32.880, de 3,9%. Estado de Roraima, 827,838, passa para 840,231, uma diferença de 13, que tem um equívoco, 1,6, de 13.397, para 1,6% de diferença. Nordeste. Nordeste, o Ceará, com 1.392,859, passa para 1.853,726, uma diferença de 460.867, ou seja, 33,1%. O Sudeste, São Paulo, com 39.401,886, passa para 41.339,001, uma diferença de 1.937,115, 4,9%. Rio de Janeiro, com 14.891,691, passa para 15.981,646, uma diferença de 1.089,955, ou seja, 7,3%. O Estado do Espírito Santo, de 2.569,072, para 2.509,145, uma diferença de 59.927, ou seja, a menor, 2,3%. No Sul do País, o Paraná, com 13.514,796, passa para 14.112,151, uma diferença de 597.355, 4,4%. No Centro-Oeste, o Mato Grosso, com 1.694,790, passa para 3.411,224, uma valorização de 1.716,434, ou seja, 101,3%. Total desse montante, então, nós teríamos de 75.956,521, um acréscimo para 81.775,469, uma diferença total de 5.818,948, de 7,7%. No slide seguinte, onde a gente vê, são as aplicações totais por iniciativa. Na região norte, o Amapá, com projetos, eu vou ler por primeira coluna de projetos, depois a atividade, para evitar conflito. Um projeto, valor 63 mil, Rondônia, três projetos, 91,553, Roraima não acrescentou projetos, Ceará, cinco projetos, com 1.014,320, o Espírito Santo, com 17 projetos, 939,282, o Rio de Janeiro, com três projetos, 7.038,243, o São Paulo, 23, com projetos, com 6.308,086, e o Paraná, com três projetos, com 7.083,769, e o Mato Grosso, no Centro-Oeste, com 10 projetos, 303.312. Com relação às atividades, as quantidades são, Malapá, com 4,805,715, Rondônia, com 7,786,958, Roraima, com 5,843,829, Nordeste, Ceará, com duas atividades, 874,374, no Sudeste, o Espírito Santo, com 19 atividades, 1.569,863, o Rio de Janeiro, com três atividades, 9.236,910, o Estado de São Paulo, com 34 atividades, 36.066,628, e o Paraná, com seis atividades, 7.292,541, o Centro-Oeste, Mato Grosso, 16 atividades, 3.178,589, totalizando os valores que nós vemos na coluna à direita, o Amapá, 868,715, Rondônia, 878,511, Roraima, 843,829, o Ceará, 1.888,694, o Espírito Santo, 2.509,145, o Rio de Janeiro, 16.275,153, São Paulo, 42.314,714, o Paraná, 14.376,310, e o Mato Grosso, com 3.481,901, observando que estão inclusos aí o CSC e fundo de apoio nesses valores. Próximo slide, por favor. O valor de fundo de apoio e CSC, por região e por Estado, segue da seguinte forma, na região norte, o Amapá, com 7.411, o valor do fundo de apoio e o valor do CSC de 11.402. Rondônia, o valor do aporte ao fundo de apoio de 12.474, e ao CSC, 19.191. Roraima, um aporte ao fundo de apoio de 2.594, e ao CSC, 3.991. O Ceará, ao fundo de apoio de 34.968, e, o CSC, 53.799. O Espírito Santo, 52.203, no fundo de apoio, 80.315, no CSC. O Rio de Janeiro, 293.507, no fundo de apoio, e 451.562, no CSC. O São Paulo, 975.713, no fundo de apoio, 1.501.139, no CSC. O Paraná, 264.159, no fundo de apoio, e 406.409, no CSC. E o Mato Grosso, 70.677, no fundo de apoio, e 108.737, no CSC. Esse gráfico que vocês não estão conseguindo ver, ele diz o seguinte, ele diz, que trata, obviamente, de fiscalização, e como que ela está, digamos, distribuída entre a primeira aprovação, que é a atual, e essa que nós estamos propondo a partir dos estados. No Amapá, cai de 14% para 13%, Rondônia, Rondônia, de 8%, ele mantém 8%, Roraima, sobe de 39% para 55% de aplicação em fiscalização, o Ceará, cai de 18% para 17%, o Espírito Santo mantém 10%, o Rio de Janeiro sobe de 2% para 6%, São Paulo sobe de 0,49% para 6%, Paraná, 9% mantido, e Mato Grosso, de 10%, vai para 12% nos recursos aportados em fiscalização, como um extrato do documento que está no Dropbox, para que vocês tenham ideia de volume. Próximo slide. Aí, nesse também que vocês têm dificuldade de ver, certamente, é o comparativo percentual de gastos com o pessoal, salários e encargos. O Amapá sai de 40% e vai para 38%, Rondônia vai de 40%, cai para 39%, Roraima sobe de 45% para 46%, o Ceará sobe de 53% para 55%, o Espírito Santo mantém 55%, o Rio de Janeiro sai de, aqui tem um número equivocado, de 2% para 6%, não sei se é isso aí, deve ter algum problema, Filomena. da mesma forma que junta São Paulo aqui. Certo? E Paraná, 9 mantidos, 9, também a coluna está, do gráfico está equivocada, creio, e o Mato Grosso, de 10% para 12%, em pessoal. Só vai só confirmar, Filomena, São Paulo e Rio de Janeiro, cujas colunas estão... por favor. Esses documentos, pareceres e as deliberações, da mesma forma como na reunião passada, eles não foram projetados, estão aí no Dropbox, e nós fizemos uma aprovação em bloco. Agora na intranet, agora na intranet, corrigido aqui pelo presidente. De qualquer forma, esse é o final do trabalho, eu agradeço a apresentação, e, obviamente, abro aí para o presidente, abrir a palavra para os colegas do plenário, que tiverem qualquer necessidade de esclarecimento. Eu lembro que esses documentos foram produzidos, obviamente, nos estados, avaliados, analisados pela Comissão de Planejamento de Finanças, e deliberado depois, obviamente, de um período bastante importante, quer dizer, nós já estamos com quase 30 dias adiante da primeira aprovação, e, antes que eu tenha o valor que a Filomena me passa, eu gostaria também de aproveitar o ensejo, vou voltar a fazer isso amanhã, presidente, amanhã, dia 10, é o nosso limite para a entrega do plano de 2015, atendendo ao nosso cronograma, e eu espero, de fato, que a gente tenha, se não a totalidade dos estados entregues, pelo menos a maioria deles, para que a gente não possa ter um retardo. Bom, ali é uma questão de gráfico, na verdade, podemos seguir, presidente, e aí depois... Tem só duas informações ali que parecem que estão... É, é São Paulo e Rio de Janeiro, que a coluna, acho que ou explodiu, pelo tamanho desses dois importantes estados da federação, que ficaram achatados... Furaram o forro. É, deve ter furado o forro. É, deve ter furado o forro, então acabou sendo compactado ali, em números menores. Nos documentos que estão na intranet, o Simão, eu observei que boa parte dos estados estão ainda com as deliberações ad referêndum. Sim. Se, no caso de nós encaminharmos amanhã e houver alguma situação imprevista na aprovação desse ad referêndum, fica prejudicado o conjunto do relatório ou não? Ou só especificamente o Estado? Só especificamente o Estado. Só o Estado. Então, o que? Colega Anacarine, está em discussão a matéria... Presidente. ...inscrita a colega Anacarine. Só para esclarecer, então, o Rio 55 passa para 54, São Paulo 47 para 46,2%. Agora fica corrigido o número oficialmente. Tem algum telefone tocando, deve ser do Paulo Armindo, não? Paulo Armindo. Não pode ser. Então, vamos lá. Inscrita a colega Anacarine, na sequência, o colega Heitor. Eu gostaria, primeiro, de parabenizar a comissão e sua equipe de apoio, porque eu acho que a apresentação ficou bastante clara. Obrigado. Mas eu queria, primeiro, fazer uma pergunta em relação à quantidade de estados que ainda virá ao plenário para a aprovação dessa reprogramação. A gente teve uma apresentação, acho que na plenária passada, aprovamos, e aí veio agora mais um grupo de estados. Essa é a primeira pergunta. E duas observações que me chamaram bastante atenção. O fato do Espírito Santo ter diminuído, a sua reprogramação orçamentária ficou negativa, diminuiu, acho que, 2%, e Mato Grosso, que ultrapassou 100% o valor da reprogramação. E aí, nesses gráficos, o Espírito Santo, eu realmente não recordo da fiscalização e do número de projetos apresentados, se foram valores compatíveis com esse percentual negativo, mas eu vi que o pessoal não ouve nenhuma alteração considerável, acho que ficou até bem equilibrado. Já o Mato Grosso, eu não vi um acréscimo na fiscalização e nem no número do pessoal, no entanto, esse valor ficou bastante elevado para a gente não ver isso em gráficos, a menos que o número de projetos justifique essa reprogramação com esse valor dobrado. Enfim. Vamos lá, vamos tentar responder isso aí. A primeira pergunta, esse é o último lote. Esse é o último lote, não faltam mais. Nós fizemos, na plenária passada, a aprovação de 18 estados, mais o CAU-BR, e agora chegam os nove faltantes. Então, nós encerramos a reprogramação, caso aprovemos isso hoje aqui. Com relação ao Mato Grosso, houve um incremento, de fato, fora do comum, porque o Mato Grosso incluiu receitas de capital da ordem de 1,3 milhões, ou 1,3 milhão. Então, por isso, realmente, houve uma alteração expressiva. Não foi uma alteração de arrecadação normal, seja de pagamento de anuidade, seja de pagamento de RIT, enfim. O Espírito Santo, por sua vez, ele reduziu outras despesas. Ele fez um achatamento e, portanto, realmente, ele teve que chegar nesse valor. É lógico que essas diferenças que ocorrem, Estado a Estado, seja na aplicação, elas, obviamente, são da liberdade do Estado. O que a gente, até para prevalecer justamente essa autonomia, o que a gente procura fazer, obviamente, é reunir a documentação que é sustentada por aqueles indicadores que eu coloco lá na introdução, aquilo é o nosso balizador, que, normalmente, em linhas gerais, é o plano de ação, ou seja, o plano de ação que, na verdade, é o nosso espelhamento, do nosso planejamento e de onde nós queremos chegar, enfim. Aquilo ali chega ao plano de ação que, por sua vez, os Estados acomodam dentro desse plano de ação para lá ou para cá. No caso do Mato Grosso, ele tinha esse valor, tinha que incorporar esse valor, sabia, certamente, que teria uma reprogramação, fez a incorporação, porque não houve esse gasto, esse dinheiro está no caixa do Mato Grosso, do ano passado. Não adiante. Pode ser? Alguém mais? Colega Heitor, pela ordem. Colega Heitor. Heitor é o meu perseguidor implacável, taken. Não, você não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu gostaria de dizer aos colegas o seguinte, sempre muito boas as contribuições. Olha só, a gente tem que entender, assim, de uma vez por todas, que isso aqui é uma representação de uma federação. E, como tal, existem posições muito diversificadas. E a gente tem a obrigação de colocá-las. Claro. Sem dúvida. O que eu faço aqui, o que eu comento, é pelo que eu entendo, por bem do Conselho. Não é nada contra ninguém, não é nada a favor de ninguém. Então, veja só, eu dei uma olhada, principalmente, a gente pega os maiores, porque, assim, acho que os menores também não estão isentos do que eu vou falar. Eu peguei, por exemplo, a questão de São Paulo e do Paraná, e vi, assim, questões muito preocupantes, na minha leitura, na minha humilde leitura, de um Estado nordestino. Vê só, não sei se vai ter tempo, né, de falar sobre tudo isso, mas São Paulo, a gente apresentou uma programação bastante detalhada, com todas as atividades explicitadas e tal. Enquanto que o Paraná, ele apresenta uma programação com itens, assim, genéricos. Não dá para analisar, por exemplo, fiscalização. Fiscalização, não dá para analisar quais as ações de fiscalização que estão sendo feitas. Tem a coluna lá, fiscalização, mas tem um valor e tem um percentual. De qualquer maneira, assim, eu percebo que, sobre esse assunto de fiscalização, existe muito pouca ação, proporcionalmente pouca ação. Por exemplo, então vamos especificar para não ficar um discurso genérico, tá? Pelo que eu li, assim, o que está especificado, é claro que esse assunto pode estar embutido em outras atividades ou outros projetos, mas o que está especificado, por exemplo, pegando primeiro São Paulo, a gente somando as atividades que eu consegui anotar, 0,2 fiscalização, 0,1 em palestra nas instituições de ensino, selo para a empresa 0,1, seminário de fiscalização 03, então dá um total de 0,7% da receita do Estado para fiscalização, projeto de fiscalização, muito pouco. Vamos considerar que a gente considere a implantação de regionais, porque as implantações de regionais, elas não estão explicitadas, que vão consumir 1,375 mil e corresponde a 3,3. Então, somando 0,7 com 3,8, dá 4% de fiscalização. É muito pouco, muito pouco. Dentro de um total de orçamento de 42 milhões, então, o CAO tem 42 milhões, dos quais 28 milhões são de receitas correntes e 14 milhões de mobilizados. E outra coisa, assim, que eu acho que é, enfim, preocupante é 14 milhões de imobilizados. Então, só se imobiliza quando você não tem, assim, não tem feito, não tem cumprido o orçamento. Então, sobra esse dinheiro. Não se demonstra o quê? Uma competência na execução ou incompetência na execução do orçamento? E esse imobilizado, ele gera, vou usar os meus dois tempos, ele gera 2,2 milhões e 200 mil de rendimento financeiro. então, se a gente faz uma projeção, assim, sei lá, daqui aos próximos três anos, esse imobilizado vai estar, assim, em torno de 25 milhões. Eu creio que o conselho, a função do conselho não seja essa, de acumular um patrimônio desse. Então, está existindo, assim, e, por outro lado, essa maior confusão que esses casos maiores fazem quando é discutir fundo de apoio. Discutir fundo de apoio é a maior dificuldade. E a gente vê que existe uma sobra, muito grande, sabe, na aplicação dessas programações orçamentárias. Bom, teria outras considerações com relação ao que está, assim, orçado e não executado. Comunicação foi orçada um milhão e meio e foi executado 75 mil. Então, bom, e não vou detalhar porque tem outras coisas. No final, é o seguinte, com relação a São Paulo, tem muito projeto, está especificado lá, muitas ações, mas, a meu ver, a meu ver, o objetivo principal, previsto em lei, do nosso Conselho, ele está sendo, é feito com ações que tangenciam, tangenciam, no máximo, tem que fazer muito esforço para poder colocá-la dentro das três atribuições básicas que o Conselho deve ter. A fiscalização, o zelo pela ética profissional, ações que promovam a ética profissional e ações que promovam o melhoramento do exercício profissional. Então, isso está na lei. Então, é preciso que, nesses orçamentos, a gente tenha mais atenção. Principalmente porque a gente aqui vai homologar. Aí eu fui ver qual é o significado da palavra homologar. Homologar não é simplesmente um ato administrativo desprezível. Homologar é conferir e reaprovar. É aprovar. Homologar é aceitar, é corroborar, é ratificar, é validar e é até aplaudir. Então, eu não vou aplaudir esse tipo de coisa, não. Assim como tem uma série de questões no orçamento do Calparaná que eu não posso aplaudir. Então, é preciso que a gente entenda que a autonomia dita no artigo 24 da nossa lei, a autonomia administrativa financeira, ela também prevê uma estrutura federativa. E, a meu ver, a estrutura federativa, ela se dá através desse plenário. E esse plenário, ele tem o poder, ele tem a obrigação de zelar por essa federação. eu, particularmente, não abro mão do meu poder de exercer um ente federativo. Quem quiser que abra. E, infelizmente, vamos ter que conviver com esse contraditório. Não é nada contra ninguém, contra nenhum presidente, nem contra o Conselho Estadual, mas, não em gerência contra o trabalho dele lá, ele tem sua autonomia, mas eu também tenho a minha autonomia de Conselho Federal de fazer a minha avaliação da maneira que eu acho que está de acordo com a minha consciência. O colega Heitor, a brincadeira que eu fiz, é porque nós conversamos muito, sempre temos oportunidade sobre essas questões que ele colocou há pouco. Aliás, até nós pactuamos da mesma filosofia e eu até já disse ao colega Heitor que deverá estar aqui nesse plenário no ano que vem, se Deus assim o quiser e há de querer, de que ele, obviamente, será um guardião dessas questões que nós, da mesma forma, pensamos, tenho certeza que a Cláudia pediu a palavra também e seguirá nessa mesma linha, mas só a questão da, com relação à fiscalização, não vou entrar nem muito no mérito de todos os outros pontos, porque você fez uma declaração bastante longa, mas a questão da fiscalização que é um ponto realmente importantíssimo, importantíssimo, fundamental, e que nós já detectamos e falamos sobre isso inúmeras vezes, e trouxemos à plenária, inclusive, como contribuição num primeiro momento de reflexão, porque não nos cabia em princípio interferir dentro dos orçamentos dos Estados, agora, de que no próximo ano, no próximo ano, nós já temos uma baliza para investimento em fiscalização, Heitor, que vai para casa quase 20% do orçamento em fiscalização. Limite mínimo, ou seja, mínimo não quer dizer que eu não posso investir muito mais, como é o caso do Estado aqui, que eu tenho em Mons, que investiu aí, vai para 55%, que é Roraima, que é um Estado pequeno, e que certamente será, o rebatimento disso vai surgir no ano que vem aqui no plenário. Então, esses 20% já foi fruto do planejamento estratégico, ou seja, tudo isso que está se construindo no planejamento e que está sendo rebotado agora no orçamento de 2015, vai mostrar diferença a partir do ano que vem. esses números realmente insignificantes, alguns de 0,49% de investimento em uma massa de recursos enormes, realmente é, concordo com o colega, pequeno. Já será 20% no ano que vem como tábua rasa. Então, nesse sentido, nós vamos mudar, eu acho, essa face, até porque esse é um dos objetivos também do Conselho, investir nesse segmento. Então, acho que está correta a colocação. Agora, independente disso, todos os documentos apresentados seguiram critérios que até então estiveram em vigor, certamente, a partir dos anos que se seguirão, outras regras poderão ser criadas para que isso possa ser corrigido, não é, Heitor? Mas, em princípio, assim concordo com o colega que a gente tem que fazer correção de percurso. Obrigado. Nós temos inscritos aqui pela ordem a colega Cláudia, a colega Arnaldo, a colega Anderson e a colega Laércio. Eu sugiro, salvo alguma situação específica, que nós ouçamos o bloco dos quatro, e depois o relator volta, a não ser que surja algum assunto que precise informar imediatamente. Então, colega Cláudia, na sequência, e colega Arnaldo. Eu gostaria de parabenizar o colega Heitor pelas palavras, porque essa é uma questão que nós temos falado o tempo todo com todos os conselheiros na plenária, com os estados. O conselheiro Simão não colocou agora, mas nós temos uma recomendação na plenária passada, relacionando a questão do equilíbrio orçamentário com a qualidade do gasto de cada cal, gasto público. E, nesse caso, priorizando a ação que é o objetivo fim do conselho, que é a fiscalização. E é muito bom ver isso respaldado em plenária. Existe uma... Desculpe. Ela olhou para mim de uma forma até engraçada. Vídeo acacetado aqui. Mas, até... Desculpe, presidente. Não, se quiser que passe adiante, depois retornamos a palavra para a colega. Depois eu quero te falar. Então, vamos adiante. Depois retornamos à colega Cláudia. Colega Arnaldo. Simão, o que você fez na plenária passada, você fez um elogio ao Rio Grande do Sul, à Minas Gerais e à Paraíba pelo incremento que deram à fiscalização. E passou um suave pito em Goiás e no Rio Grande do Norte. Está certo? e que o incremento e que o incremento surge como... não surge como certo na programação e que foi diminuído de 14,9 na penúltima programação, na segunda regra de programação, para 12,7. eu falei isso na plenária que eu participo. e foi contestado. Foi tido como uma, vamos dizer, até um mal-estar. Está certo? Eu citar um número que veio de fonte tão fidedigna. Está certo? e que houve um comentário, inclusive, de que a reprogramação não olhou, então, a comissão não olhou para as outras ações que o Cal Goiás fez e tal. Então, ficou um mal-estar do dito pelo não dito. Está certo? Então, essa questão que é prioritária ao nosso... que é tida como prioritária dentro dessa reprogramação e como ação dos Calso F, está certo? Eu fiquei como um cara que está questionando uma... certo? E não simplesmente transmitindo um dado recebido daqui do CalBR e da Comissão de Finanças. Entende? Então, eu gostaria de saber se não existe uma programação ou então uma carta dirigida ao dirigente, está certo? Elogiando que seria no caso do Rio Grande do Sul, etc. E passando essa... esse aviso, está certo? Por exemplo, ao qual que eu represento. Entende? Porque ficou um mal-estar muito grande. Eu, com a tabela aberta, eu lendo aquilo tudo e sendo contestado e como o assunto é árido, está certo? Não é qualquer um que tem o seu talento, não é? Para ler esses códigos todos. Ficou uma coisa, eu falei assim, eu vou pedir auxílio ao Simão para que isso seja esclarecido à Comissão nossa lá de Finanças e ao presidente. Esse é o pedido que eu dou, está certo? Porque isso vem colaborar com a ação que a gente tem, está certo? E com essa participação que a gente tem de participar sempre das plenárias e levar as notícias da plenária do CalBR à plenária do Cal... Do Estado. Eu acho que talvez seja melhor já... Arnaldo, eu acho que eu acho que a tua intervenção no teu Estado foi positiva. Eu acho que tem que levar mesmo a mensagem. Não me causa nenhum temor esse tipo de coisa, porque nós não estamos interferindo no orçamento do Estado, mas nós estamos sugerindo que esses Estados se movimentem nessa direção, principalmente em 2014. Em 2014. Porque 2015 já está dentro do plano, não tem como ser menor do que os 20. Certo? Então, nesse sentido, assim, me deixa muito tranquilo, porque essa é uma ação que foi considerada prioritária pelo país todo, inclusive pelo Cal Goiás. Inclusive pelo Cal Goiás. Então, se ele tem outras ações, porque aí nós estamos falando em investimento em fiscalização, investimento em outras ações positivas. Veja, eu não estou discutindo as outras ações positivas, as outras ações positivas são positivas. Mas, de que fiscalização, nós já conversamos e discutimos isso desde que nós entramos aqui. obviamente fomos mais suaves, mais sutis num primeiro momento, mas depois esses números foram ficando mais claros. E, portanto, para nós que analisamos isso, comissão, tornou-se um incômodo ver que valores eram muito discrepantes, não estou dizendo que é o caso de Goiás, não me lembro de cabeça do número de Goiás, porque já foi aprovado, mas de que existe essa diferença e de que essa diferença tem que ser modificada, até porque, aí sim, nós estaremos cumprindo a nossa atividade de fim em plenitude. Penso eu, penso eu. Não que eu dispense as demais, até porque eu acredito que o Conselho deve abrir as suas sinapses para outras possibilidades. Com relação a fazer uma carta, eu acho que essa carta, nem sei se pode partir de uma comissão, essa carta teria que partir talvez da presidência, mas mesmo que partisse, ela não tem como interferir na gestão do Cal Goiás ou de qualquer outro pela sua autonomia. O que eu tenho aqui é o microfone para poder falar, gravar, e está sendo dito, gravado e visto pelos colegas do país todo, de que realmente essas diferenças sempre detectadas, quando eu detectar positivo e a comissão detectar positivo, como foi o caso na vez passada, a gente vai parabenizar, não é verdade? Como é o caso que tem que ser parabenizado aqui em Roraima, não é verdade? se está saindo de 39% para 55%, é extraordinário. Certamente, esse cal vai estar com o menor problema em não muito tempo. Entende? Como aconteceu com a Paraíba e outros estados. Eu digo estados menores e que estão em franca recuperação a partir da hora que identificaram que tem que atuar na atividade fim da organização, da instituição. Em princípio, é isso. vamos analisar essa possibilidade. Eu teria que trocar uma... conversarmos aí com a presidência, porque o caminho de saída daqui do Conselho não pode ser pela comissão direta, penso eu. Obrigado, Simão. O colega Cláudia quer complementar o comentário? Agora, eu peço que a colega Cássia fique isso, de frente para cá e peço para a colega Cláudia que conclua o seu raciocínio. Desculpe, mas, só complementando, nós fizemos uma recomendação por escrito que também vai partir junto com as aprovações e as reprogramações que estão nesse bloco agora, como uma recomendação da comissão, obviamente, sem interferir nos orçamentos dos estados, mas refletindo junto com cada estado que a atividade fim do conselho, ela tem que ser obedecida e muitas vezes até questões regimentais não estão sendo colocadas no orçamento físico e financeiro da forma como deveria. E isso já foi comentado aqui na semana passada. Ou seja, existe muita confusão, ou seja, não há um detalhamento, como disse o colega Heitor, nos orçamentos, as peças orçamentárias elas são vagas, isso tudo prejudica a compreensão do planejamento, do orçamento como uma parte do planejamento. E mais ainda essa questão de você qualificar o gasto, às vezes você está gastando, às vezes você não está gastando, está fazendo caixa, e às vezes, como disse ele, isso pode estar representando também um mau sinal na gestão do conselho. e isso tem que ser verificado também, tem que ser analisado. A outra questão que nós vimos também é que algumas questões relacionadas ao desempenho orçamentário têm a ver com uma dificuldade de se controlar isso mensalmente, se gerar relatórios trimestrais. Isso poderia ajudar, por exemplo, a evitar que alguns caos em algumas rubricas, algumas comissões, ter orçamento com 3% de execução em junho. Alguém que tem 3% de execução em junho, não tem bola de cristal, mas vou adivinhar, fazer exercício da adivinhação, não executará aquele gasto, não fará aquele gasto, não usará aquele recurso. E aí vai prejudicar mais uma vez também as atividades fim das comissões. Então, isso eu acho que tem que ser analisado com mais a cuidade por cada comissão de finança dos Estados e principalmente também pelas plenárias na hora de aprovar e ou homologar os orçamentos anuais de cada KUF. Obrigado, Cláudia. Temos inscritos aqui o colega Anderson, Laércio e Gislane. Se alguém mais pediu e eu não anotei, por favor, me informe. Colega Anderson, na sequência, colega Laércio. Eu vou pedir a paciência dos senhores para tentar fazer uma linha de raciocínio aqui sobre esse assunto que, de fato, o colega Heitor o traz e o traz em alto nível, em altíssimo nível. Isso tem a ver, colega Heitor, com o que o colega Saad já ponderou algumas vezes nesse pleno e que eu corroboro. Isso tem a ver com a qualidade do gasto público. Isso tem a ver com a qualidade do gasto do orçamento. E esta qualidade não adianta olhar na execução. Essa qualidade tem que ser prevista quando se faz um orçamento. Para que a gente possa perseguir numa execução a qualidade desse gasto. Do ponto de vista da homologação, podemos até não concordar com a qualidade do gasto, mas do ponto de vista da execução contábil, da execução orçamentária, a gente teria que homologar porque, pelo apresentado, nada de errado nos procedimentos do gasto foi analisado. Mas, de fato, esse debate e a homologar, não estaríamos homologando a qualidade do gasto, e sim homologando a execução do orçamento, da qual está sendo feita a prestação de descontas, as reformulações orçamentárias. E que pese que a debate da qualidade do gasto é um debate que nós precisamos travar aqui com mais frequência, e eu concordo gênero, número, grau com o que você disse até então. Imobilizado grande, você tem razão. sem dúvida nenhuma é sobra de recurso. E a sobra de... Eu vou lembrar para vocês, os senhores sabem, eu fui conselheiro federal no antigo sistema, durante o mandato, não o mandato inteiro, mas eu chamava atenção, certa vez, com a conversa com o presidente Marcos Túlio, confesso, chegou a ter três vezes o seu orçamento de superávit. O que que era isso? Ineficiência no gasto? Ah, é porque ele até, eu posso dizer que ele é meu amigo pessoal, ele até me disse, eu fechei torneira. Então, nós precisamos redistribuir isso. Então, nós precisamos redistribuir isso. E esse raciocínio me leva a um raciocínio de alguns debates que eu tenho feito com o colega de Tibiriçá, se existe o cal mínimo, por que não o cal máximo? por que não o cal máximo? Precisamos refletir sobre essas situações na medida que a gente percebe distorções como essa. Isso mostra um desequilíbrio federativo do ponto de vista da distribuição dos recursos. Agora, eu vou fazer uma ressalva também, e aí eu gostaria que os senhores considerassem, é uma ponderação de que nós estamos no ano de implantação desse conselho. E no início das tarefas, pouca diferença fazia, minha gente, se o cal era grande, com recurso, se o cal era pequeno, sem recurso. As dificuldades de execução orçamentárias, elas são muito grandes no início de uma caminhada como essa. São, de fato, muito grandes. obviamente, que a se perdurar, conselheiro, eleitor, a se configurar esses percentuais de acúmulos de imobilizados, a gente precisa, de fato, rever a qualidade do gasto que o nosso conselho está fazendo. E é por isso que eu lhe parabenizo por ter trazido esse tema aqui com tamanho e propriedade. Obrigado, colega Laércio, e, na sequência, encerrando a relação, a colega Gislaine. Essa discussão, eu acho que, realmente, a palavra-chave aí é a qualidade dos gastos. É a qualidade dos gastos e a gente transparecer isso para a sociedade e para todos os arquitetos, para a sociedade e também para todos os arquitetos, como é que nós estamos gastando o nosso dinheiro. Então, acho que as falas da Ana Cláudia, da colega Cláudia, do colega Anderson, do colega Heitor, também foram nesse sentido. Acho que não existe reparo, pelo contrário. O sentido aqui é de parabenizar e se alinhar com essa fala. Eu só gostaria de prestar aqui um esclarecimento, viu, colega Simão, que já disse, mas eu só gostaria de reafirmar uma tônica que foi dita, talvez não tenha sido bem entendida, mas acho que seria melhor esclarecer, que a peça orçamentária de 2015, ela já vem de tal forma estruturada para a apresentação do orçamento de 2015, neste sentido, de tornar mais claros, mostrar mais claras as ações, principalmente, de fiscalização e elas estejam reunidas, porque, às vezes, o que pode acontecer é que uma série de ações que se colocam em alguns estados, por isso que, às vezes, dá aquele percentual tão baixo, elas estão diluídas em outras ações. E a proposta que a gente fez para o orçamento de 2015 é que essas ações de fiscalização estejam mais concentradas e seja mais clara a gente perceber que tipo de gasto está sendo feito com fiscalização. E não só com fiscalização, acho que, a ideia, eu acho que o grande avanço, um dos avanços, acho que a gente pode avançar muito mais, eu acho que o Conselho é perene, vai fazer esse, vai proceder com esses avanços, é a questão da gente que fez a discussão na reunião passada quando estabelecemos as diretrizes para o orçamento de 2015 e a gente começou a colocar percentuais. Então, quando a gente começou a colocar lá 20%, mínimo 20% para fiscalização, a gente já está alinhando, inclusive, a ideia era justamente alinhar de forma clara e cabal com o nosso planejamento estratégico. Porque não adianta nada a gente ficar com o planejamento estratégico de médio prazo, longo prazo, se daí os orçamentos não estão transparecendo esse planejamento estratégico. Então, acho que foi um grande avanço, eu acho que esse plenário avançou bastante e compreendeu, teve a compreensão de saber que uma das formas de a gente trabalhar com o planejamento estratégico é no orçamento. Então, a gente está prevendo para o ano que vem, a peça orçamentária ela que transpareça de forma mais clara esses gastos alinhados com o planejamento estratégico. Então, é só para fazer essa fala no sentido de que a gente imagina que vai ser mais fácil a gente fazer essas discussões de ações dos causos a partir do planejamento estratégico. Obrigado. Obrigado pela ajuda aí. Obrigado, Laércio. O colega Gislaine e na sequência o colega Saad creio que para encerrar essa discussão para passarmos adiante. Colega Gislaine. Pelas discussões que estamos tendo aqui esses esclarecimentos eu penso que quando a gente analisa ou tem que homologar aprovar, enfim essas reprogramações e que a gente trata na verdade sobre números que estão dentro das resoluções enfim ou seja que cumprem aquilo para o que estão sendo solicitadas falta justamente aquilo que a Cláudia colocou o colega colocou talvez quando o CalBR retorna com aprovações etc. dessas homologações essas recomendações que são colocadas aqui em plenário de forma informal e a Cláudia diz que talvez tenha alguma recomendação por escrito nas próprias homologações essas talvez devem chegar ao plenário de uma forma um pouco mais efetiva e mais institucional porque se a gente ao lado dos números pudesse ter também recomendações por parte da comissão que os analisa a gente talvez pudesse chegar com um plenário com algum direcionamento um pouco mais qualitativo e do que pensa essa comissão com relação aos números apresentados então a gente não ficaria simplesmente acho que a inquietação do colega homologando números mas também visualizando de uma certa forma as consequências das comparações desses números para o caldo para o planejamento e orçamento etc então a sugestão seria eu nem sei se isso é possível ou viável mas seria que ao lado dos números também viessem essas recomendações que eventualmente sejam feitas para os calos e que a gente na verdade não fica sabendo porque nós estamos analisando apenas os números é apenas uma sugestão obrigado Gislaine na verdade nós fizemos de fato até por escrito essa recomendação a recomendação da fiscalização em particular eu acho que foi o pontapé inicial nós sabíamos também no refluxo que o que o colega Laércio colocou vinha já já vinha caminhando que seria o planejamento estratégico e que definia claramente as aplicações bem claro são gráficos bem digamos componíveis mas definindo estrategicamente duas ações ou duas dois investimentos muito claros que seriam um na fiscalização e outro agora não me recordo qual que eram digamos estabelecidos nacionalmente porque nacionalmente foi digamos assim objeto de 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 apoiamento nacional a essas duas iniciativas e as demais poderiam ser escolhidas valorização perdão obrigado então isso veja o que que eu penso dessa coisa até para apimentar um pouco esse negócio nós tivemos e que é o fim da linha que é antes da fiscalização e porque ela também é fundamental nós tivemos na Rússia esses dias e entrevistado pela televisão russa eles nos perguntaram veja lá do outro lado o que é que nós estávamos fazendo com relação aos dois edifícios ou mais que desabaram aqui então para você ver como a fiscalização ela tem um fator lá na ponta que pode evitar coisas desse tipo é óbvio que também temos que olhar porque nós não estamos penalizando ou tomando providências com relação a esses assuntos que chegam do outro lado do mundo entende não é só aqui é uma coisa assim absurda então de fato o colega tem razão a gente tem que mais e mais contribuir com comentários sobre reflexões sobre esses temas para que a gente possa usufruir mas já nesse que nós começaremos a analisar a partir de amanhã que eu espero que todos os estados entreguem amanhã a comissão vai estar debruçada sobre eles e os assessores para que a gente possa encaixar e enquadrar e aí vai sim mas ser muito mais fácil colocar o que a colega levanta tá muito obrigado obrigado Zilane colega Paulo Saad eu faço votos que futuramente a gente possa vir a discutir essa reprogramação orçamentária com uma discussão de avaliação do quadro de realização de atividades e resultados e conquistas e a partir daí analisarmos os números que foram necessários para isso e aí os números que serão necessários para incrementar ou os números que restarão se a gente deixar de tomar determinada iniciativa ou seja discutir planejamento por exemplo eu fico preocupado em termos uma ferramenta e não utilizarmos a questão por exemplo do RRT nós já podemos saber que tipo de atividade e aonde ela é desenvolvida a nível de município então por exemplo a relação entre a fiscalização e o incremento do registro de RRT em um determinado município por exemplo a gente não conhece a gente não sabe dizer por exemplo por que que um determinado município de uma hora para outra nós saímos sei lá de 10 RRTs mensais para 50 RRTs mensais por que terá sido será que houve um dizer uma houve uma atividade econômica que pontilhou ali naquele momento existe alguma sazonalidade por exemplo para que a região dos lagos do Rio de Janeiro tenha mais RRTs no período de verão ou seja esse estudo é o estudo que vai que chega do que pode chegar num nível de tomada de decisão eu sinceramente olhando apesar do esforço de todos nós olhando para as apresentações de planilhas orçamentárias por mais que a partir dela se trabalhe em alguns quadros eu consigo pescar algumas possibilidades de avaliação mas não consigo fazer uma avaliação sistemática que me leve a possibilidade de tomada de decisão conclusão suficiente para tomar decisão eu espero que a gente possa não só nessa nessas circunstâncias de reprogramação como na própria circunstância de prestação de contas como na situação de previsão orçamentária a gente possa fazer essa discussão por quê? porque eu acho que é esse que é o nosso papel fundamental existe um papel que é o papel da comissão sim existe um papel que é o papel do contador existe um papel que é o papel da nossa técnica em planejamento mas existe um papel que é o papel do plenário o papel do plenário é poder desenvolver avaliações fazer propostas no sentido de que a gente se emancipe e que a gente avance e se desenvolve obrigado obrigado pelas contribuições obrigado Sádio bom não tem mais inscritos eu devolvo a palavra aqui ao ao relator para alguma algum encaminhamento e na sequência se o plenário concordar vamos a votação agradecer essas contribuições todas que foram colocadas aqui todas são acho que seguem a mesma linha é o aprimoramento é o melhor uso do recurso e todas as suas derivações com relação às observações de melhoria eu acho que elas com certeza ano a ano estão caminhando para isso e quando eu digo ano a ano poderia ser mês a mês até poderia mas não temos como aprovar coisas nessa velocidade tem que ter análise etc tem que ter um rito e tempo para fazer determinadas se tomar determinadas atitudes eu acho que o plano para 2015 nos abre uma perspectiva eu deixo a comissão esse ano satisfeito muito satisfeito porque chegamos nesse momento final preparando o orçamento para a gestão seguinte com uma uma gama conceitual que muito já atende tudo o que foi dito aqui agora muito há de se melhorar e vocês certamente com o que colocaram aqui e o que se colocará no futuro vai poder se fazer de melhor para que o conselho possa melhor usar o seu recurso obrigado o que eu tinha para colocar obrigado colega Simão então bom a partir do aqui discutido e apresentado e informado eu pergunto plenário se estamos esclarecidos para votar essa esse item da pauta se todos estiverem de acordo passamos ao regime de votação então em regime de votação os que votam sim acompanham o voto do relator Acre ausente Alagoas não Amazonas sim Amapá sim Bahia Ceará não Espírito Santo sim Goiás sim Maranhão ausente Minas Gerais sim Mato Grosso do Sul sim Mato Grosso sim Pará sim Paraíba não Pernambuco sim Piauí sim Paraná sim Rio de Janeiro Rio Grande do Norte sim Rondônia sim Roraima sim Rio Grande do Sul sim Santa Catarina sim Sergipe Sergipe ausente São Paulo sim Tocantins sim Instituições de Ensino Sim Então aprovado com os votos negativos registrados Eu cumprimento também a Comissão de Planejamento e Finanças a sua equipe os funcionários pelo trabalho realizado que não é pequeno e particularmente o plenário pelo aprofundamento da discussão do que significa essa tarefa que nós aqui acabamos de realizar então eu na sequência eu convido o plenário para tratarmos do último do último ponto da ordem do dia que trata da apresentação apenas da versão preliminar apenas leitura dos capítulos da versão preliminar da resolução que dispõe sobre certidões e revoga e revoga as resoluções CAU-Brasil números 24, 46, 50 e 54 eu passo a palavra aqui lembrando que trata disso apenas da apresentação de um assunto que prossegue em discussão até a próxima dias antes da próxima o colega Francisco vai detalhar aqui a data até a próxima reunião das comissões e será apresentada aí sim para votação na próxima reunião plenária então é necessária a atenção dos colegas presidentes estaduais dos colegas conselheiros estaduais colegas das entidades para essa resolução que interessa a todos nós na nossa prática profissional cotidiana colega Francisco obrigado presidente Haroldo como você bem explicou essa resolução essa minuta de resolução ela é trazida ao plenário com o intuito único de suscitar o conhecimento e o debate pelos arquitetos do Brasil que vem se interessar pelo tema nosso propósito não é nem fazer leitura integral porque são 40 artigos e os colegas já estão cansados farei apenas uma apresentação geral ela está disponível já no nosso antigo Dropbox que agora tem outro nome Intranet é isso não é Intranet então é outra coisa só eu que não sabia eu sou de uma geração bom mas enfim todos entenderam está ali desde o prazo regimental da semana passada uma semana antes dessa plenária então já está ao alcance de todos eu reitero aos colegas conselheiros federais que leiam e tragam tentem trazer comentários e contribuições como fizeram tão bem em relação a resolução que hoje aprovamos reitero também a colega Letícia que nos permita na reunião do CEL da próxima semana abrir um minutinho na pauta para que a gente possa fazer uma rápida apresentação convidando os colegas a também se debruçar sobre o assunto que ótimo obrigado Letícia e também os estaduais eu sei que muitos nos ouvem e veem pelo sistema da transmissão online então a eles todos fica o convite para que continuem contribuindo com a comissão e com esse plenário essa resolução que hoje vem em forma de minuta ela em boa medida ela complementa a que foi aprovada hoje sobre RRT não é propriamente uma inovação mas é uma consolidação de quatro resoluções que já tratam desse assunto uma que é trata de certidão de acervo técnico e mais três certidões que alteram esta e que criam também a regulamentação das certidões ordinárias então a ideia é consolidar numa única norma atualizar seus conceitos e melhorar os procedimentos de modo a simplificar a forma como o profissional solicita a certidão e como o conselho fornece essa certidão então a resolução é bastante técnica não tem a meu ver nenhuma grande dificuldade de compreensão e os colegas lendo vão poder compreender com alguma facilidade ela tem 40 artigos divididos em 5 capítulos são 40 artigos como havia dito dividido em 5 capítulos o primeiro capítulo ele traz discussões preliminares e define os 4 tipos de certidões que o CAL fornece cerdão de acervo técnico cerdão de registração de pessoa física e cerdão de registração de pessoa jurídica além da cerdão negativa de débito o artigo o capítulo 2 dispõe sobre tudo que trata de cerdão de acervo técnico a comum normal e a com atestado que é aquela que é exigida nos processos licitatórios isso aqui é o cerne da atual resolução 24 que está condensada no capítulo 2 da presente proposta de resolução o capítulo 3 trata de certidões de registração dividido em duas seções uma seção trata da pessoa física e a outra da pessoa jurídica definindo em que condições e de que forma pode ser concedidas essas certidões certidões elas são particularmente importantes porque elas não somente atestam que o arquiteto está em dia com o CAL não tem débito com o CAL mas também que o arquiteto está registrado no CAL se sabe que alguns colegas agora no processo de candidatura de inscrição de candidaturas ainda não receberam não sei por que razão alguns até porque não pediram mesmo ou pediram muito tardiamente a carteira profissional não tem essa carteira ainda então eles podem apresentar o planário foi muito sábio ao permitir que com a certidão de registração ele comprovasse que é um profissional registrado e em perfeitas condições de registro então ela tem essa importância que é muito grande e o capítulo 5 o capítulo 4 trata da certidão negativa de débito e por último o capítulo 5 as disposições finais como eu disse no começo não tem grandes alterações de natureza conceitual exceto um aperfeiçoamento e um esclarecimento melhor das definições uma nota digna de destaque que eu acho que merecia desde já é a validade o tempo de validade das certidões que conforme solicitado já há bastante tempo por vários estaduais nós estamos propondo ampliar o limite de validade de 90 dias atualmente para 180 dias o prazo de validade das certidões de registro e quitação visto que certidão de acervo técnico essas não caducam essas são válidas por tempo indeterminado então também como no caso do RRT a proposta da comissão é que os formulários e os requerimentos todos sejam definidos posteriormente em uma deliberação plenária a partir de uma proposta feita pela comissão a comissão vai dialogar com a área técnica do CalBR e vai propor modelos para formulários para que eles sirvam para definir a forma e o conteúdo dessas certidões então em senso é isso presidente se houver alguma dúvida poderia esclarecer de outra forma fica reiterado o convite para que os colegas efetivamente participem dessa elaboração de mais esta elaboração que a comissão recebe com muito gosto não tem problema de ter discussão de ter debate de ter contraditório porque de fato é isso que tem permitido avançar na qualidade das nossas normas por enquanto é isso obrigado em discussão estamos abertos aqui para inscrições para colegas que queiram já contribuir ou solicitar alguma informação complementar temos inscrito já o colega Paulo Saad a minha pergunta é simples até qual prazo a gente pode enviar contribuições da mesma forma que com a resolução anterior eu preferia que o plenário ajudasse a decidir quando essa resolução pode ser votada eu trabalho com a enfim com a previsão de que ela possa ser votada na próxima plenária porque realmente é uma resolução muito mais simples do que a anterior e ela complementa a anterior para isso é importante que ela entre em vigor na mesma data da anterior por quê? porque a que nós aprovamos hoje ela revoga disposições das que vão estar nas que antecedem essa essa resolução trata de outras resoluções que quando a DRT entrar em vigor em 1º de março estarão revogadas então é preciso que essa daqui esteja em vigor para que não haja uma lacuna para que não haja um sombreamento um período de falta de norma então é importante que ela seja aprovada o mais cedo possível para permitir que ambas entrem em vigor em 1º de março em razão disso em razão disso é que me parece prudente podermos aprovar na próxima plenária há outro fato importante que é o fato de que na plenária posterior à seguinte já é dezembro e a gente sabe que é uma plenária não do ano mas do nosso mandato tem uma temática própria tem uma agenda própria então me parece temerário não ter essa resolução aprovada antes da última porque correria o risco de encerrar essa legislatura sem ela pronta bom para que isso seja possível eu proponho que inicialmente inicialmente Saad Cláudio e tal colegas a gente trabalhe com o prazo de até o início da reunião de comissões que é daqui a duas semanas sem prejuízo de que mesmo na semana subsequente chegando a alguma contribuição um pouco mais tardia a comissão costuma fazer uma enfim um aperfeiçoamento uma limpeza final na semana que antecede a plenária para que submeta ao criou jurídico para que insira na intranet então poderia sim haver até perto do final do mês deste mês o envio de contribuição diretamente à SEP se o plenário entender que é possível e razoável que a gente aprove na próxima plenária o que eu acredito viável pode continuar Sérgio desde já eu gostaria de concordar que seja na próxima plenária ainda que senhor presidente a gente precise por exemplo fazer uma plenária mais longa deveria estimar essa possibilidade se nós tivermos muita coisa para fazer a gente fazer uma plenária de três dias por que não considerando que sim a plenária de dezembro a salvo dos problemas urgentes que eventualmente a gente tem que resolver aí nós vamos ter que sentar em dezembro e resolver realmente não há como se tivermos problemas urgentes e importantes para resolver na plenária de dezembro vamos ter que contar até dez e trabalhar como se fosse uma plenária normal mas eu entendo que para nos acautelar uma plenária se a pauta for realmente extensa e a gente faça uma plenária uma penúltima plenária a mais com o tempo que for necessário obrigado obrigado Sade certamente se tivermos material que justifique a despesa a mais faremos sim e a de dezembro certamente vai ser de trabalho também vai ser festiva despedida e tal posse dos novos conselheiros mas de qualquer maneira também vai cumprir suas tarefas e agradeço pela sugestão que eu acho que nem precisa colocar em discussão que é do todos irão concordar colega Cláudia eu só queria fazer uma sugestão aqui nessa nessa resolução para que a gente é uma sugestão mesmo de evitar nos nossos documentos a quantidade de sigla que nós estamos criando ali por exemplo CRQPF CRQPJ e a famigerada CAT que me relembram um lugar que eu não quero mais lembrar que eu estive então que é o sistema com fé creia então eu gostaria muito que a gente pensasse em nomes que fosse se tivesse a como chama a personalidade o elan do arquiteto não fosse justamente essa quantidade de letra pensar em nomes criativos aí eu acho que a própria assessoria de comunicação poderia ajudar para dar uma cara nova para esse tipo de documento a primeira contribuição eu não examinei ainda a resolução confesso vou examinar com cuidado e mando as contribuições vou mandar para o plenário de Minas também para poder fazer as contribuições obrigado Cláudia bem, não temos mais inscritos eu pergunto aqui ao colega relator se quer complementar chamar a atenção de algum ponto a mais o presidente é reiterar esse esse convite esse apelo para que os colegas compreendam que o prazo não é o ideal mas é o que temos que certamente incomoda a muitos de nós mas pelas razões já apresentadas é prudente como o Saad destacou muito bem que sendo um compromisso da plenária de fazer já na próxima reunião isso dá à comissão muito mais tranquilidade para trabalhar a comissão está totalmente segura de que é possível fazer isso no prazo que tem enfim é um apelo que os colegas mesmo com exiguidade de tempo que mandem suas contribuições com respeito às siglas enfim já me referi a isso o nome é o nome a nominação nós aceitamos tranquilamente as sugestões que vierem então talvez não seja a comissão não seja formada por pessoas tão criativas assim para sugerir nomes mas ela está aberta a ouvir chegando sugestões termo ao gosto então consideraremos assim virá assim ao plenário se não chegarem as propostas mas estimo que cheguem e aí faremos as adequações obrigado obrigado Francisco e cumprimento também a comissão e a assessoria pelo trabalho aí vamos ver se recebendo contribuições aí dos colegas conselheiros estaduais federais das entidades também enfim dos que tem interesse assim aperfeiçoar esses procedimentos do cal possamos votar então na próxima plenária com tranquilidade um instante só bem não temos mais pontos de pauta encerramos a nossa a nossa a pauta dessa 35ª reunião plenária do cal brasil pergunto aos colegas se há alguma algum comentário ainda colega paulo saad depois o colega celso é uma comunicação né a minha comunicação vai no sentido de uma preocupação que me deixou muito pendente que foi essa história da comunicação do processo eleitoral eu eu já tinha uma noção de outros momentos mas por força de uma campanha política na internet você acaba buscando informações sobre como funcionam as coisas e eu tive uma informação de que os e-mails ou chamado e-mail marketing ou seja mensagens enviadas para endereços eletrônicos eles tem uma tem um estudo estatístico são vários estudos estatísticos entre eles estudos estatísticos de produtos que são para público geral para público específico concentrações de determinados grupos por comunidades etc e eu fiquei sabendo que aqui no Brasil e também a nível internacional o acesso a leitura dessas comunicações é assim na melhor das hipóteses quando você tem não estou falando diretamente a grupos perfeitamente definidos estou falando a grupos não chega a 20% a melhor das hipóteses nos países no Brasil a coisa fica em torno de 10 a 15% dependendo do do tipo de grupo e do tipo de comunicação ou seja vamos podemos esperar otimisticamente que as nossas mensagens e a mensagem de comunicação e etc newsletter boletim do calbr boletim da comissão então chega esse valor 15% isso é muito preocupante porque e dizem mais que se dentro dessa mensagem houver um link que chame para um site de informações aí a taxa fica entre 3 e 4% que clica o link para e tal procurei saber se isso é certo e tal e acaba que realmente é por aí então a pergunta é a seguinte como é que a gente vai divulgar esse processo eleitoral é dessa forma ah não porque vai ter o outdoor vai ter anúncio no globo eu acho que somadas andei vendo outdoor anúncio no globo todas essas estatísticas e eu assim otimisticamente previ a possibilidade da gente ter os 40% dos nossos então a preocupação que eu queria deixar aqui é o seguinte se isso é verdade eu acho que não estou dizendo que eu estou dizendo é verdade eu acho que deveria ser checada essa verdade e se for verdade eu entendo que nós temos que voltar ao velho método e ainda há tempo para isso uma cartinha impressa pelo correio em que as maiores taxas que existem de acesso a informação são as tradicionais cartinhas que chegam pelo correio então companheiros essa manifestação eu estou colocando aqui porque veja o nosso voto é obrigatório nós temos também por outro lado uma necessidade imperiosa da nossa da estabilidade da representatividade desse conselho de ter uma participação massiva nessas eleições uma uma abstenção de 40% por exemplo ou 50% é uma situação muito muito constrangedora então eu entendo que a gente deveria investir nessa comunicação e sobretudo usar o canal que garante os 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 índices de recepção e e e compreensão enfim acesso a informação maiores da estatística que tem na praça obrigado obrigado sádio eu peço os amigos aqui da mesa nossos colegas da mesa que lembrem de colocar o temporizador ali para nos guiar aqui tá para nós podermos controlar tá bem Rodrigo colega Napoleão ah desculpe Celso desculpe primeiro o colega Celso depois o colega Napoleão senhor presidente logo no início eu imaginei a com muito prazer a necessidade de haver nessas eleições muitas chapas o que demonstraria o interesse dos arquitetos na nossa calça no nosso estado foram escritas três chapas que achei muito bom três chapas uma encabeçada por eu e o Osvaldo que permanece e mais outras duas essas outras duas chapas se uniram para um embate com a nossa chapa e parece-me que uniram segundo me disseram num tempo não regular bom quanto a isso também não nos interessa o fato é a gente realmente levar o nome dos arquitetos para a sociedade e para os políticos numa um afã de conquistar o nosso espaço nas cidades agora ultimamente eu recebi um comunicado uma carta de apoio de uma das entidades dos arquitetos em prol da nossa da chapa adversária nossa alegando que naquela chapa no qual eles apoiam tem arquitetos e professores mas engraçado é o seguinte demonstra nitidamente uma campanha uma campanha errada errada eu senhor presidente montei uma faculdade de arquitetura com a ajuda do Fernando Buermaster do Rio de Janeiro e do Rio Veloso também do Rio que é da universidade de arquitetura de de Miterói que me ajudou a montar essa faculdade às duras penas porque montei a faculdade a revelia do IAB contra o IAB e nitidamente fui atacado mas consegui o interessante que vários daqueles que participavam do IAB passaram mais tarde ser professores dessa faculdade uma das alegações é que nós não tínhamos professores não tínhamos mesmo para que eu pudesse dar cinco matérias eu contratei uma comunicóloga que ela pudesse me ensinar a transmitir uma ideia e dei aula por dois anos cinco matérias porque não tínhamos professores e foi chegando aos poucos os professores que até hoje militam e que estão nas entidades nas nossas entidades na ABEA na FNA que tem professores que passaram por essa faculdade agora eu acredito que em primeiro lugar foi um desrespeito fui professor por 25 anos e fui para mim por nove anos seguidos seguidos o que demonstra que eu então dava aula bem pelo menos agora a outra chapa está recebendo carta de apoio da entidade a chapa 2 qual o motivo desse apoio pelo fato de lá ter arquitetos nossa chapa também tem e professores que aqui também tem professores de longa data os primeiros e isso não estou atacando a entidade não estou atacando também esses por favor me dê mais um tempo não estou atacando nem a entidade nem esses arquitetos o que eu estou falando aqui é para um alerta segundo o Paulo falou nós temos que ter muito cuidado essa é a primeira eleição que nós vamos fazer e nós temos que fazer com a maior lisura nós temos competência de fazer uma eleição limpa limpa agora no momento em que as entidades de arquitetos se adernam para uma determinada uma por pedido deles eu tenho certeza porque o presidente da digamos da abéia não foi apenas apenas cumpriu um pedido daquela chapa é é com profundo pesar que eu estou falando isso porque corta na minha carne isso me corta nós estamos eu e o Oswaldo candidatos e vamos provavelmente ganhar mesmo porque nós não terminamos aquilo que foi nos dado o compromisso de implantar de fato até o último ponto agora se está implantado nós vamos fazer isso mas eu trago eu trago para os senhores essa situação que está começando FNA a abéia enfim todas não tem que se intrometer nisso não ao ponto de começar a haver descrédito entre nós isso é terrível então senhor presidente eu não sei o que fazer porque eu estou um pouco fora do eixo por conta de um absurdo deste isso aqui para mim passa de um absurdo não é é do caso de uma competência uma eleição vai pelos seus valores não vem por cartinha e Paulo o e-mail deu um tiro na canela da imprensa tem um poder fantástico vão ser usados imagina a abéia FNA outras jogando olha apoia porque aqueles dois valem o correio não chegou ainda terminou a eleição bom eu não quero falar mais nada aposta que a minha indignação da participação dessas entidades em apoio a uma chapa que também tem arquitetos que também tem arquitetos ok obrigado Celso colega Napoleão na sequência o colega Laércio a questão que ele me referia a colocação do Saad em relação a em relação a comunicação na campanha não é bom é tá baixo sim eu queria me referia a colocação a reflexão que o Saad faz em relação a campanha e a comunicação e os meios bom mas a gente tem que ponderar o seguinte que os nossos colegas arquitetos todos eles até por necessidade cotidiana frequentam o nosso sistema de informação na internet né frequentam porque todos os nossos procedimentos são através dele e logicamente nesse nosso sistema está comunicado que dia 5 é eleição e que eleição é obrigatória porque a lei também estabelece isso né então eu creio que esse conhecimento da eleição ele se propaga de uma maneira muito veloz por conta dessa circunstância por outro lado está certo que há essa pesquisa eu não conhecia mas eu me surpreendi com uma coisa né é que na cidade de Fortaleza 55% da população da cidade frequenta as redes sociais da internet ou seja o processo de comunicação de interação tem crescido muito pelo menos na cidade de Fortaleza eu acho que não é uma cidade diferente das demais né então é evidente que isso tudo vai acontecer agora isso não impede ou não dispensa que as chapas concorrentes façam corpo a corpo né a gente está vendo aí quer dizer na verdade muito mais importante do que missivas de apoio de quem quer que seja da importância que possa ter o fundamental é o corpo a corpo com os colegas quer dizer as chapas tem o direito sim de visitar os escritórios andar conversar com as pessoas e a notícia se espalha não é afinal é uma disputa no meu caso lá no Ceará nós temos uma chapa única então nós vamos ter o compromisso de fazer a campanha assim mesmo não é porque achamos que é importante esse momento como um momento de reflexão dos colegas sobre o futuro da instituição né do nosso conselho então a gente vai visitar a gente vai tentar reunir as pessoas e conversar com elas não é e vai ouvir também e vai ter que ouvir coisas até que a gente não goste né porque às vezes as pessoas têm crítica a fazer e a gente tem que ouvir e aceitar né a crítica ela tem um papel importante na construção quer dizer só concordando 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 as coisas não andam muito mas quando há divergências e daí surge um resultante o movimento avança então é importante que haja divergência haja crítica a crítica seja escutada né e muito bem vamos em frente obrigado Napoleão colega Laércio senhor presidente é só para fazer um um registro já que hoje realmente em função da pauta mas como é uma certa um tempinho extra ainda para fazer o relato de comissão é só para fazer o registro da do que foram que foi ocorrido né alguns encontros na área de planejamento e finanças e tal dentro do cálculo lógico com a participação com a ajuda tanto da gerência financeira como também da assessoria de planejamento então no setembro foi ocorrer o encontro de contadores de 22 a 23 de setembro também aconteceu no dia 24 o encontro de gestores financeiros tudo isso tem né e na de 25 a 26 de setembro ocorreu o seminário nacional de planejamento tudo isso com a ideia de capacitação do corpo técnico de todos os CAUS-UF no sentido de que eles tivessem uma visão mais homogênea mais harmônica do que se trata essas as suas atividades e a relação com o CAU-BR e por último aqui senhor presidente só gostaria de fazer o registro que vai ocorrer dos dias 13 a 17 de outubro e do dia 27 a 31 de outubro um encontro um seminário de treinamento sobre informatização administrativa e financeira do sistema CAL que justamente vai tratar da implantação dos módulos administrativos e financeiros então eu tenho aqui uma série de estados que já confirmaram sua presença então eu só pediria atenção dos conselheiros e também para aqueles que estão ouvindo os causos estaduais de que mandem seus técnicos para participar desse processo de treinamento da implantação dos módulos administrativos e financeiros então é só esse pedido esse aviso essa conclamação é de que o pessoal participe desses treinamentos que são bem importantes para justamente trabalhar com tudo isso que nós estamos fazendo aqui que é programação financeira verificação do controle de qualidade desses gastos dos seus calços é isso aí senhor presidente agradeço obrigado colega Laércio bem eu gostaria de abrir a palavra aqui aos colegas presidentes que estão aqui presentes também inclusive o colega Oswaldo que nos honra aqui com a sua participação eu só pediria que antes ouvíssemos aqui os que já estão inscritos a colega Letícia e o colega Fernando Diniz em sequência também vamos abrir a palavra para os colegas presidentes aqui se quiserem se manifestar tá bem colega Letícia na sequência o colega Fernando senhor presidente eu gostaria de falar não como secretária executiva do SEAL mas nesse momento como coordenação do Colégio Brasileiro de Arquitetos em julho desse ano nós estabelecemos uma agenda de pontos fundamentais para a condução das entidades como princípios e apresentamos aqui nessa plenária desobedecendo inclusive a ordem do dia então logicamente essa agenda começa com a individualidade de cada uma das entidades como princípio básico mas a sua união em torno de alguns princípios fundamentais então nesse sentido eu quero me comprometer com o colega de levar a questão que foi apontada ao Colégio Brasileiro de Arquitetos para que possamos discutir a questão de uma forma mais adequada lembrando novamente a questão da individualidade de cada uma dessas entidades obrigada muito obrigado Letícia colega Fernando Diniz eu só gostaria de ressaltar um ponto já que nós tocamos na questão das eleições das inscrições das chapas que foi ocorrido no dia 29 no último dia 29 quando foi dado um prazo para as chapas se organizarem e corrigirem alguma informação faltante em Pernambuco nós temos duas chapas uma chapa da atual da situação uma chapa de oposição que foi criada e essa chapa estava com os nomes totalmente alguns nomes errados nomes duplicados até faltavam nomes de suplentes e tudo então isso até o dia 29 isso não tinha sido corrigido e não foi corrigido mas no dia 30 o sistema foi reaberto então e essa chapa pôde se concorrer então a gente entende que isso fere isso prejudica o edital e nós gostaríamos depois para o CalPE já pedir explicações à comissão eleitora nacional porque que isso ocorreu é só isso obrigado Fernando colega Osvaldo presidente do Cal Mato Grosso do Sul por favor boa tarde boa tarde a todos conselheiros presidente colegas presidentes a digna representante coordenadora do SEAL os amigos de uma maneira geral eu tenho me manifestado em quase todas as situações exaltando o conselho os feitos desse conselho inclusive pessoalmente para o presidente Haroldo acho que nós fomos de uma competência até então incrível porém eu estou preocupadíssimo com a questão e com os caminhos que o processo eleitoral tomou é natural que eu venha aqui tratar de um assunto pessoal mas muito além disso é um assunto que envolve o futuro desse conselho a respeitabilidade desse conselho é isso que está em jogo nós não viemos para cá dedicar tempo para que ele a credibilidade e que o conselho perante a sociedade seja visto como mais uma instituição onde haja armações e principalmente situações de favorecimento isso não isso eu nunca vou calar nos meus 60 anos de idade eu nunca me calei por nada que fosse menor do que isso no tamanho na dimensão que está hoje jamais em todas as instâncias os colegas podem esperar essa situação que o conselheiro Celso Costa coloca e eu reputo como uma vergonha uma vergonha com sentimento profundo também de dizer isso porque eu ajudei a constituir a BEA talvez Mato Grosso do Sul tenha sido a segunda ou terceira ou quarta quarto estado faculdade de arquitetura particular do Brasil a criar um núcleo da BEA o FAET esteve lá eu era coordenador da faculdade o FAET esteve lá comigo dali eu saí para fundar do Rio de Janeiro faculdade Gamma Filho na faculdade Gamma Filho a BEA é uma entidade nossa não pode ser usada aqui ou em qualquer lugar para privilégios de ninguém os senhores me conhecem todos aqui me conhecem principalmente eu vou precisar de tempo principalmente conhecem o meu trabalho frente ao CalMS frente ao CSC sabem da responsabilidade com a qual eu conduzo as questões do conselho jamais transito por lado nenhum a não ser o do interesse do conselho eu não posso deixar assim como o conselheiro Celso de me indignar com uma carta do ABEA a uma chapa concorrer não importa que fosse que se fosse com a minha eu rejeitaria no ato no ato porque isso é injusto é ilegal eu vejo como ilegal uma entidade nacional se posicionar em benefício de uma chapa de um estado com simplesmente um argumento de que é uma chapa que tem professores eu estou aposentado 35 anos de serviço numa universidade eu não sei quantos aqui tem 35 anos de dedicação a uma universidade no ensino de arquitetura 35 anos ajudei a formar essa entidade ser acachapado dessa maneira não não isso não existe eu teria vergonha em sendo presidente dessa entidade de assinar esse documento aqui que eu não tenho tempo de ler mas eu posso distribuir para vocês é uma vergonha essa carta eu quero deixar registrado e eu vou divulgar isso por todos os meios infelizmente denigra a imagem do conselho mas amanhã eu volto a carga e junto com os presidentes não é possível que façam isso com o nosso conselho não é possível que isso esteja acontecendo no nosso conselho eu acho que o Celso foi muito desculpa Celso é sempre muito polido eu sou mais aguerrido mas nós dois construímos uma escola de arquitetura por onde passaram inclusive essas pessoas como aluno ou como professores que estão citadas citado nominalmente na carta como se fossem os únicos professores em Mato Grosso do Sul isso é um absurdo isso é uma vergonha nacional já que a Béa é nacional desculpem o destemperamento mas eu não consigo ficar calado diante de uma vergonha como essa espero que esteja registrado aliás eu pedi eu sei que está sendo transmitido eu mandei gravar isso e vai ser divulgado vocês me desculpem senhores eu penso que daqui tem que sair algum tipo de emoção algum tipo de decisão isso aqui é um conselho formado por todos nós isso não é uma brincadeira obrigado e desculpem obrigado colega Oswaldo temos inscritos aqui colega Ana Karine colega Fernando Costa eu só quero fazer uma uma anotação aqui né eu acho que o é importante que o plenário do Cal Brasil com a sua transmissão de debates e declarações pela internet não comece a ser vítima de pedidos de resposta e tudo por parte de quem está assistindo essa reunião aqui eu acho que tanto amanhã como a qualquer tempo amanhã estará conosco o coordenador da comissão eleitoral nacional para fazer um relato não é para debater com o plenário é para fazer um relato ouvir naturalmente informações e tudo mas não é um debate eu acho que as questões que deve as questões que estejam transtornando o nosso processo eleitoral elas devem ser encaminhadas formalmente a comissão estadual a comissão eleitoral estadual que deve se manifestar deve responder com base nas regras pré-estabelecidas e se a pessoa que entrou com a solicitação não se considerar atendida corretamente tem como apelar a comissão eleitoral nacional então eu acho que isso me parece que isso é o caminho mais adequado esses registros devem ser feitos formalmente e sempre nessa sequência primeiro a comissão eleitoral estadual que tem obrigação de interpretar as normas os procedimentos e responder se posicionar e caso haja algum conflito de entendimento ainda tem a segunda instância de recurso que é a comissão eleitoral nacional não é isso é o que é como eu entendo então eu eu peço assim o entendimento de tudo naturalmente a palavra está sempre aberta ao colega Oswaldo a qualquer colega conselheiro mas eu alerto que isso gera pedidos de resposta com o mesmo tempo e para mim enfim essas coisas todas e talvez o mais eficaz seja se dirigir a comissão eleitoral estadual para ver se algum dos itens do pré-estabelecido está sendo descumprido e tendo ainda a segunda instância para manifestação para solicitação de posicionamento está bem só para vamos dizer entendermos como é que essa coisa precisa funcionar para funcionar bem e até para que fiquem todos os registros feitos por escrito formalmente para que o próximo processo eleitoral seja melhor do que esse quer dizer com a partir da experiência do que ficar registrado anotado e para a história inclusive mas particularmente para o aperfeiçoamento do nosso processo eleitoral nós temos inscritos aqui ainda pela ordem questão de ordem presidente colega Daniel o colega Saad ele colocou um questionamento e foi falado por você mesmo no início de que nós trataríamos este tema amanhã na ampliada com a presença de todos os presidentes e de todos os conselheiros então entrar em um tema de debate neste momento que é de comunicado de problemas mas de problemas como que o Saad colocou de comunicação que pode estar errada por estudos ou por diversas razões acredito que não vale a pena neste momento entrar em um debate que vai nos levar longe e amanhã temos o mesmo o mesmo tema a tratar só isso a mesa responde a questão de ordem que eu peço primeiro nós sempre como sempre como é nosso hábito já estabelecido nesses três anos damos a palavra a todos os que quiserem se manifestar até inclusive visitantes sempre foi assim a palavra está aberta segundo quer dizer pode até acontecer um debate mas não é o local apropriado nem hoje nem amanhã nem hoje nem amanhã amanhã vai haver um relato da comissão eleitoral como previsto nas nossas normas para informar a quantas está andando o processo eleitoral pode naturalmente haver manifestação de todo de qualquer um também como houve aqui mas não é um debate com o coordenador quer dizer não adianta nada um debate com o coordenador adianta se houver algo vamos dizer a se criticar a se elogiar a se solicitar um posicionamento fazer por escrito e pelos canais adequados primeiro enfatizo bem primeiro comissão eleitoral estadual e ela tem que se manifestar ela não pode ficar recorrendo ela própria tirar dúvida ela tem que se manifestar com base nos regimentos já estabelecidos então se a resposta não agradar a alguém se recorre a comissão nacional o que eu quero dizer é que estamos vamos acabar repetindo duas vezes as mesmas coisas sim sim entendi mas de qualquer maneira eu acho que o debate inclusive amanhã não me preocupo não a questão de ordem está posta está posta e eu esclareço a questão de ordem porque é obrigação da mesa sempre responder as questões de ordem e já indo mais além que não se trata de um debate não se pretende um debate amanhã nem hoje nem amanhã se pretende ouvir o relato do coordenador da comissão eleitoral nacional naturalmente qualquer um pode se manifestar nessa comunicação mas é inócuo querer estabelecer um debate com o coordenador até inclusive é arriscado do ponto de vista legal o que interessa é tendo qualquer dúvida discordância encaminhar pelos meios estabelecidos pelos nossos regimentos comissão eleitoral um estadual dois federal e aí vai ser mais eficiente e mais eficaz então só esclarecendo tá bom colega Ana Karine na sequência o colega Fernando Costa e aí vamos para o encerramento que já estamos a cinco minutos do nosso tempo colega Ana Karine eu queria ir um pouco concordando com a fala do presidente mas eu vou ser muito breve era só alertar sobre o assunto eleitoral que veio à tona aqui desde os primeiros minutos da plenária para a gente tomar cuidado e na época da elaboração do regulamento a gente tomou muito cuidado em fazer uma modificação no regimento para permitir como a lei garantiu que todo conselheiro pudesse pleitear uma recondução do mandato então garantindo essa condição para os conselheiros a gente tratou de elaborar um regulamento que garantisse que o julgamento fosse feito por pessoas que não participaram do processo até para dar uma tratar de forma democrática a participação de todos os candidatos então o que eu vejo aqui e é uma uma tendência diante do processo você está envolvido no processo é vir e utilizar o plenário como um local para desabafo para reivindicar alguns direitos que a gente a princípio acha que a gente tem e que a gente precisa ouvir o outro lado mas assim eu gostaria de e presidente a gente já está encerrando mas assim deixar muito claro que esse plenário em nenhum momento vai poder se manifestar sobre assuntos eleitorais isso já foi definido a gente criou critérios para a comissão eleitoral tanto no estado como no federal critérios para julgamento eles são juízes desse processo a gente não pode tratar aqui nem se manifestar porque aí tem os outros candidatos que podem estar assistindo essa plenária e macular o processo parecendo que pelo fato do conselheiro e a gente decidiu isso não precisar se licenciar ou o conselheiro tanto no estado como no federal não se licenciar ele utiliza desse espaço que é um privilégio para essas colocações que a meu ver agora seria perigoso a gente tratar com tantos detalhes como já vieram no dia de hoje Obrigado Obrigado colega Ana Karine e colega Fernando Costa Presidente e colegas eu não iria manifestar uma vez que eu entendo da mesma forma que foi colocado mas diante da veemência como foi colocada a questão eu gostaria de dizer só uma coisa a comissão de regulamentação que elaborou o regulamento eleitoral chegou a discutir a possibilidade das entidades apoiar chapas e até nos seus sites e a comissão naquele momento entendeu que era legítimo qualquer tomada de posição a tomada de posição que a Bé externou com essa carta partiu de uma solicitação de colegas da diretoria da Bé ex-diretores da Bé e membros ativos na Bé que não são diretores mas que estão em todos os encontros da Bé que nos solicitaram apoio a outra chapa em momento nenhum nós citamos nenhuma palavra em relação a outra chapa não dissemos nada em relação a outra chapa só falamos da chapa 2 com todo cuidado e zelo para não infringir e nenhuma agressão como foi colocado aqui eu estou com a carta aqui disponível quem quiser eu posso remeter por e-mail para os colegas que solicitarem e eu acho que esse assunto deveria ser tratado como ele foi colocado em outro fórum esse fórum aqui não é o fórum para isso já que esse plenário decidiu que não vai entrar no julgamento como foi bem colocado lá na Karina então eu peço desculpa ter inscrito mas é só para deixar essa posição muito tranquila posso conversar com o colega Celso e com o Oswaldo e discutirmos o teor da carta para deixar muito claro que nós não nos manifestamos em momento nenhum em relação a chapa 1 somente em relação a chapa 2 e citamos o nome de pessoas que estão no dia a dia da ABEA obrigado colega Fernando bom não temos mais inscritos não temos mais matéria não temos mais tempo então creio que podemos encerrar essa plenária e enfatizando a convocação para amanhã às 9 horas para retomarmos o trabalho aí já na plenária ampliada do CalBR muito obrigado pela participação pela presença e aplicação de todos muito obrigado aos colegas que nos visitam e acompanharam já o trabalho de hoje e bom descanso para todos e até amanhã bom descanso quem disse até amanhã Legenda por Sônia Ruberti